Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileli e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais legal que a minha, e hoje não é diferente, não é mandíbula, quem a gente trouxe hoje aqui pra falar com a gente. Exatamente, estamos aqui hoje com o Rav Sani. É, eu vou perguntar porque Rav não deve ser o nome dele, Rav é tipo... Muitas pessoas acham que Rav é o meu nome. Uma vez eu tava no meio de uma live e a pessoa falou, Rabino Rav, como vai? É, mas parece, porque tá Rav Sani. Exato. Sabe o que parece Rav Sani? Parece o nome de carro, né? Rav 3, né? Comprei um carro da Toyota. Um Rav, um Rav Sani. Rav em hebraico é Rabino. Rav em hebraico é Rabino. Ficou Rav Sani, que é a mesma coisa que Rabino Sani. Sani sim é o meu nome. Ah tá, então Sani, muito obrigado por ter vindo. Prazer é nosso. Obrigado a vocês que estão aí na live. Então vamos explicar como funciona a live aqui pra não virar bagunça. Se você quer fazer a sua pergunta para o Rabino, para mim ou para o Mandíbula, já sabe, manda 30 reais ou mais pra ajudar o canal e pra sua pergunta ser lida, né? A gente vai ler só as melhores, porque às vezes tem muita e não dá tempo de ler. E acima de 150 reais, o que que acontece, Mandíbula? A pessoa pode fazer o merchan dela, o jabazinho. Se a pessoa tem Instagram, pode divulgar o Instagram? Pode divulgar o Instagram. Vender pex. Se ela tiver uma padaria, ela pode divulgar a padaria. Exatamente. Muito obrigado, Rabino, por estar aqui. E eu sou um cara interesseiro, já quero saber do meu presente inútil. Você trouxe? Trouxe. Antes de começar a conversar. Interessante esse seu costume. É. Eu fiquei procurando em casa, o que que pode ser que não é útil? É alguma coisa que você não use mais, né? Então eu vi lá que meus filhos tinham uma piscina de bolinha, sumiu todas as bolinhas, só sobrou algumas bolinhas. Então aquelas bolinhas sem a piscina, sem as outras bolinhas... Não tem função. São inúteis. Exatamente. Então eu trouxe aqui uma das bolinhas pra você. Muito legal. Olha aqui. Presente inútil. Presente inútil. E eu tô vendo um livro aí, esse é um presente útil. Isso sim. Isso é muito útil, muito útil, porque é o meu mais novo livro, Obilela. É um conceito novo de literatura. Qual que é? Porque não é aquele livro que você... Porque ninguém tem mais paciência de ler. O pessoal começa a ler, lê e já deixa... Já troca de livro, não termina. Já tá pegando aqui na câmera de cima? Olha aqui, ó. Esse livro é um conceito novo, porque você vai ver só. Tem uma piada. Já gostei do formato dele, cara. Formato de piada em charge, mensagem de vida. Aí vira. Quem que desenhou? Danilo Gentili. O que? O desenho do Danilo? É, ele e um outro amigo dele, porque ele não deu conta dos 100 desenhos, mas muitos dos desenhos aqui, a capa, o desenho da capa, aqui atrás também, da quarta capa, foi tudo Danilo. Que legal, cara. E é um formato... Inclusive, foi o Danilo que me passou o seu contato, você sabe. Ah, o Danilo é um irmão. O Danilo é um querido. O Danilo é demais, cara. Já esteve aqui, inclusive? Já, já. Esse podcast só fez sucesso devido ao Danilo Gentili. Olha só. Depois que ele veio aqui, explodiu. E é o formato onde a pessoa lê a piada, quebra o gelo, a piada é a escada para a mensagem de vida. Então são pílulas motivacionais diárias, onde o pessoal se encontra comigo todos os E esse você vai deixar comigo? Esse é teu. Que maravilha, cara. Fazer uma dedicatória depois. Eu gostei desse... É bacana, é bacana. O Lema dos Vitoriosos. Vem uma piadinha. Piadinha, uma anedota, né? Para quem não está vendo e só está ouvindo esse podcast, é um livro horizontal. Horizontal, conceito novo de literatura. Ele é impresso em duas cores, azul e preto. Mensagem rápida. É. Bem, pô, é legal. Aquele drops, né? Então, mas isso daqui é só sobre o judaísmo ou é sobre a vida? O que que é? É numa linguagem acessível a todos, mas eu me baseei na sabedoria milenar judaica. Então, sempre no final eu trago a passagem da Torá, da Kabbalah, do Talmud, que me inspirou a desenvolver aquele pensamento. São muitas palavras que a gente escuta sobre o judaísmo e muitas vezes a gente confunde ou pelo menos eu tenho dúvida. Você falou em Kabbalah, Talmud, Torá, Guimarã, tem muitas obras, mas quando a gente fala Torá, representa tudo. A sabedoria milenar do povo judeu, a Torá. Ah, não é o Pentateuco, aqueles livros... Também. São os livros escritos por... São cinco livros. Então, vamos lá. Bereshit, que em hebraico é Gênesis. Gênesis. Shemot, que em português vai ser Êxodos. Êxodos. Aí Vaikra, Levítico. Tá. Aí Bamidbar, Números. Números. E Dvarim, Deuteronômio. Você não está inventando esses nomes que você fala... Jamais, jamais, jamais. Não? E são os rolos, Vilela. É? Em pergaminho. Cara, eu acho esses nomes muito legais. É, o nome em hebraico... Porque parece um nome já antigo, né? Uma coisa do passado, né? E quando a gente vai falar de Kabbalah daqui a pouco, cada nome pela Kabbalah tem a essência daquele nome, o significado daquela palavra. Mas não é mais do que isso? Cada letra tem um... Cada letra tem um número. Então... Por exemplo, você vai pegar cachorro. Tá. Tem cachorro ou não? Tenho, tenho. Qual que é a raça? É... Pug. Pug. Depois ele vem aqui e dá um oi. O cachorro, em hebraico, é kelev. Kelev, se você vai analisar a essência da palavra, é kelev. Lev é coração. Tá. Então a essência do cachorro é ele ser carinhoso, ele ser leal. Ele é tudo coração. Cara, que interessante. Então a Kabbalah, em hebraico, Kabbalah é que nós recebemos essa explicação junto com toda a Torá no Monte Sinai, junto com toda a Torá no Monte Sinai, há mais de 3.300 anos atrás. Então é uma sabedoria milenar. Então você falou do livro, mas ninguém vai entender. Não, eu escrevo numa linguagem acessível a todos, eu falo numa linguagem acessível a todos. É porque todas essas coisas, você me mostrou, tá aí aquele livro que você me mostrou? A Torá, né? A Torá, tá aí? Mandíbula. Por favor, ó, tá aqui. Cara, eu achei lindo ele... Esse é encadernado, né? É encadernado. Se você entrar numa sinagoga e abrir o Aron HaKodesh, que é aquele armário sagrado onde os rolos da Torá ficam lá guardados. Então todos os sábados, todas as segundas-feiras, todas as quintas-feiras, nós retiramos os rolos e durante as nossas orações diárias nós lemos uma porção semanal. Tá em rolos, pergaminhos, conforme nós recebemos de Deus diretamente por intermédio da liderança de Moisés. Aquilo tá encadernado, Vilela. Então... Mas se a gente abrir aqui, ó, vamos ver o primeiro versículo da Torá. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Tá virado pra mim, né? É, da direita pra esquerda, né? Olha aqui, ó. Então, Bereshit... Lê da direita pra esquerda e de cima pra baixo, tá? Isso, exatamente. Então você vê aqui o primeiro versículo da Torá. Bereshit bara Elohim et ha-shamay. Elohim é Deus? É uma das manifestações divinas aqui na Terra, veeta Ares. No início, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas por que você passou daqui e pulou páginas pra cá? Porque tem muito comentário, Vilela. Ah, são tudo... Tudo isso é comentário. Você tá brincando. É, meu amigo. Então... Ela é infinita, Vilela. Caramba. É infinita. Eu li um livro, uma vez, chamado O Código da Bíblia. Aham. Que ele pegava, se não me engano, o Pentateuco, né? O Torá. Sim. É a Torá ou o Torá? A Torá. A Torá. Ele pegava a Torá e fazia uns cálculos e lá estavam todas as... Várias previsões do que ia acontecer e do que aconteceu. Você já ouviu falar disso? Mas, normalmente, isso foi divulgado depois que já aconteceu. É. Porque antes é meio difícil. Ah, é difícil, né? Aí o cara acha o... Mas é o mesmo texto. É o mesmo texto. Isso existe. São os códigos da Bíblia, né? Que ficaram famosos. Isso. É um jogo, né? Na verdade, é um algoritmo que faz a contabilidade. Fica procurando. Procurando. Você conta o mesmo número, a mesma sequência e vai montando as palavras. E, normalmente, aquela passagem da Torá está relacionada com aquele acontecimento. Exatamente. Então, muitas coisas relacionadas ao Holocausto foram encontradas. 11 de setembro, acharam. 11 de setembro. Assassinato do Kennedy. Do Ishak Rabin foi encontrado também. Exatamente, exatamente. Isso existe. Mas a nossa fé não está baseada nisso. Claro. Isso é uma coisa... Isso é um plus. Um plus, né? É. Mas, no mínimo, é interessante, né? É muito interessante. São os códigos da Bíblia. Por que funciona para a Torá? Porque cada letra, ela... Tem um número. Tem um número. Sim. Isso acaba lá, como eu estava falando. Acaba lá. Acaba lá, se você for no supermercado em Israel... Já foi para Israel, não? Não, nunca foi. Meu sonho é ir para lá. O Danilo quer ir também. Vamos nós três? Vamos. A gente vai lá fazer a caravana do Ravsani em Israel. Mas não é possível. Possível. Mas você já foi para Israel? Não, eu não fui. Mas eu vi que o Mandíbulo é o seu rock. É o meu rock. Não, ele é meu lobarde. Porque ele não pode mostrar a cara. Ok, Silvio. Rogério Vilela, do podcast Inteligência Limitada, com o Rabino Sani, o melhor podcast do Brasil. Posso te falar? Eu nunca imaginei o Rabino. Engraçado, né? A gente tem aquela visão do Rabino sério, né? É justo o oposto do judaísmo. O judaísmo é alegre. É? Se você... É porque tem tanto... Tem muito comediante. Muito comediante. Muito. Você vê Jerry Lewis, né? O Seinfeld. Seinfeld. Adoro o Seinfeld. O D'Allen. O D'Allen. Tem vários. E esse lance do humor judaico é muito característico, né? Muito característico. Porque o povo judeu foi tão perseguido durante a história, que se o povo judeu não aprendesse a rir da situação, a rir de si próprio, não iria chegar onde chegou. Como um alívio, né? Um alívio. É uma válvula. E esse é o humor judaico, humor gostoso, inteligente. E faz muita piada com a mãe, né? Sim, a mãe judia. A mãe judia é aquela... No meu set que eu tô escrevendo, depois... Você vai virar comediante stand-up? Mas como um hobby, talvez. Porque o Rabino, ele precisa ser um comediante. Pra transmitir a mensagem, né? Exato. Pra trazer alegria pra vida das pessoas. Pra poder inspirar, motivar. É uma missão. E o comediante também tem esse propósito. Que muitas vezes ele tá tão concentrado no dia a dia, na correria da carreira, que ele acaba esquecendo o valor que ele tem na vida das pessoas. Eu tenho certeza que o Mandíbula já recebeu aqui vários comentários. Não, mas deixa eu falar. Você salvou a vida dessas pessoas. Você só lembra quando a gente recebe os comentários. Eu tava na depressão, eu tava triste. Isso. Seu vídeo alegrou o meu dia, não sei o que. Isso é muito legal. É muito bacana. Isso motiva a gente. Demais. E o trabalho do Rabino, qual que é? Ele pode ser comparado a um pastor e um padre ou não? De uma certa forma, sim. Ele tem um rebanho, assim? Ele tem uma... Tem alunos. Alunos? Alunos. Por exemplo, eu sou um Rabino que eu decidi focar no trabalho comunitário. Então, quando eu me preparei lá em Israel, quando eu terminei oito anos de estudo, me abriram o mapa, Vilela. Imagina, pra onde você vai? Eu vou pro Brasil, falo português. Cheguei. Na verdade, antes ele falou, quer ir pra Porto Alegre? Falei, não. Quero ir pra São Paulo. Minha família é de São Paulo. Eu nasci de São Paulo, sou paulista. Falei, tá bom. Olha a inteligência do diretor naquela unidade. Ele falou pra mim, não fala não sem ir lá ver. Eu vou te pagar uma passagem, você vai lá pra Porto Alegre, dá uma olhada e depois fala não. Eu fui. O pessoal tava tão sedento por espiritualidade. Eles estavam tão interessados, Vilela. Eu falei, vou ficar aqui um pouquinho. Vou ficar aqui dois anos. Fiquei lá dois anos. Fizemos um trabalho legal com a juventude. Levamos muitos jovens pra Israel. Fizemos muitas coisas bacanas. Atividades. O que a gente faz aqui. E aí, depois de dois anos, eu assumi aqui centro jovens na cidade. Mas seu trabalho, então, é como um professor. É orientador. Eu costumo falar que o Rabino é um amigo. Que orienta, que tá do lado da pessoa na hora boa e principalmente nas horas difíceis. Mas o marido tá tendo problema com a esposa, ele te chama pra aconselhamento. Por isso que o Rabino precisa ser casado. Obrigatoriamente o Rabino precisa ser casado. É isso que eu nunca entendi de padre. Por que não deixam os padres casar? Porque pra ele aconselhar... Ele precisa saber o que é uma família. Ele precisa saber o que é uma família. Sim, sim. Saber o que é uma mulher com TPM. Tudo. Ele precisa saber o que é um homem chateado que o time perdeu. Exato, inclusive, teve um homem, um dos membros da minha sinagoga, da minha comunidade, que ele, um ladrão, invadiu a casa dele. E aí ele foi na delegacia, queria falar com o invasor. Aí o policial falou, você vai ver ele no tribunal. Falei, não, eu só quero perguntar pra ele como ele entrou em casa tarde da noite sem acordar a minha mulher. Que mulher tem o ouvido, né? Não é possível. Quero só saber isso. Não, mas o rabino precisa saber como funciona uma estrutura familiar. Por isso que ele precisa ser casado, precisa estudar, se preparar. Tem que ter vocação. Eu acho, essa é a minha visão. Vocação? Que pra tudo na vida... É um chamado? Você precisa ter aquela... A gente fala em hebraico, netiá, né? Aquilo que te chama, que te empurra. Então, eu tinha duas netiotes. Por um lado, a comédia. E por outro lado, essa parte de transmitir os valores que me encantaram quando eu era jovem. Assim, com 13 anos, todo judeu começa a estudar de forma mais profunda a Torá. Porque é o bar mitzvah. Sabe o que é bar mitzvah? É quando completa uma certa idade, né? A maioridade. A maioridade é de quantos anos? 13 anos. Ah, 13? E as meninas com 12. Mas esse 13 anos seria o equivalente aos 18 para a gente? Pode ser, ou 16 para outras religiões. É a transição da infância para a fase adulta. Então, com 13 anos perante a religião judaica, ele já é um adulto. Sabe o que eu lembro de bar mitzvah? Você lembra mais do bar, né? Não, eu lembro de um vídeo muito famoso. Do Daniel Zuckerberg. Missin Orfalle. Missin Orfalle. Ah, é verdade. Esse vídeo viralizou. 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 Que era um vídeo para passar, acho que no bar mitzvah dele. Eu lembro desse vídeo. Que é uma homenagem que fizeram e viralizou no YouTube. Coitado. Esse moleque teve que tirar depois, né? O vídeo. Estava no direito dele, né? Esses dias ele entrou na faculdade e rodou a foto da lista de chamada da faculdade. Tiraram. Olha quem está na minha sala. Pai, Missin Orfalle. Até hoje o pessoal não perdoa. Mas ele devia levar isso para o lado bom, né? É. E o que acontece com o menino quando ele atinge a maioridade? Então, perante a religião, ele já completa o minhá. Por exemplo, toda reza judaica precisa ter 10 homens, um quórum, para poder fazer alguns trechos da oração. Kadish. Então, vamos por, nove senhores e um menino de 13 anos, está feito. Perante a religião, com 13 anos, ele já é um adulto. Ele já pode. E o pai já não tem mais responsabilidade pelos atos do filho. Ele é responsabilizado. Então, o pai coloca a mão na cabeça do filho. Eu já não tenho mais responsabilidade sobre qualquer equívoco que o meu filho passe a cometer aqui para frente. Tem uma coisa da fita também? Tem. Ele coloca o tefilim pela primeira vez. O que é isso? Os filactérios. O que é? Um dos preceitos bíblicos da Torá é o kshartam leot aliadeha. Mandíbula, traduz aí. Vai, por favor. O kshartam leot aliadeha. Traduz, por favor. É. E amarrarás. Parece que ele está falando de trás para frente. Não parece que você está girando o disco da Xuxa ao contrário? Ai, ai. O kshartam leot aliadeha. Vamos amarrar um sinal nos braços. E um sinal entre os olhos. Que sinal que é isso? E aí que entra a Torá oral, Vilela, que a gente estava falando. Por quê? Pela Torá escrita, só está escrito isso. Então, que sinal eu vou fazer? É. Uma tatuagem? O que eu quiser. Vem a Torá oral, que foi entregue junto com a Torá escrita, que é a explicação dos versículos da Torá escrita e ensina como é que é o filactério, que cor que tem que ser, aonde tem que colocar, qual pergaminho vão colocar, quantas divisórias. Por isso que a Torá oral faz parte, intrinsecamente, da orientação judaica para todo judeu. E muitas pessoas falam, não, o que está escrito é o que está escrito. Não. Você não vai entender nada do que está escrito sem a Torá oral, sem a interpretação. Mas essa Torá oral foi passada para quem? Para Moisés. Quando? No Monte Sinai, há 3.300 anos atrás, na revelação máxima, na história da humanidade, onde Deus deu os 10 mandamentos. Foi tudo naquele dia? Naquele momento. E 49 dias depois da saída do Egito. Inclusive, a gente agora está no período entre a Páscoa judaica, que é o Pessah. O Pessah. É, a Pesta Páscoa judaica. Que é a saída, né? A saída do Egito, que é todo o livro de Êxodos, que a gente falou, o Shemot. 49 dias. Nós contamos os dias e as semanas rumo à outorga da Torá, que pela Kabbalah não é algo único, isolado, um folclore que aconteceu lá atrás. Não, não, não. É algo que retorna, todos os anos, naquela mesma data, a energia, onde cada judeu recebe de novo esse manual de instruções do fabricante como seu ideal de vida. Então, todas as explicações dos versículos, das mitzvot, né? Os preceitos, os mandamentos, estão na Torá Oral. Até o sábado, que a gente guarda o sábado, não está escrito como guardar o sábado. Está escrito só guarda o sábado e santifica. Então, deixa eu entender. É muita pergunta na minha cabeça. Fica à vontade, querida. Vamos tomar aqui um lehaim. Vamos lá. Um quê? Um lehaim. Lehaim. Um brinde. Lehaim. Eu estou aprendendo, estou aprendendo. Vamos lá, que hoje aqui você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Vocês falam o quê? Eu vou fazer para toda a audiência que está assistindo. É assim, eu vou fazer o lehaim, que é a vida. Por quê? O álcool, ele é bom. Você pode utilizar ele para o bem ou para o mal. Se a pessoa beber demais, ela vai acabar embriagando, fazendo besteira. Mas se ela, no momento de confraternização com um bom amigo, no momento onde a gente está estudando valores milenares, no momento especial, a gente fala lehaim, a vida, esse é o propósito da vida. Esse é o motivo que nós estamos aqui na Terra. É para justamente usufruir da vida nesse sentido. É só esconder a marca aqui, né? Ah, não pode. Não pagou, não pode. É, porque a Heineken não está fazendo essa propaganda maravilhosa que ele fez. Talvez. Que propaganda maravilhosa que ele fez, né? Vamos me ligar depois. É, liga para a gente aqui, por favor. E aí, então, o lehaim já foi feito. E a bênção antes de comer, e antes de beber, tem uma bênção. Porque tudo é de Deus. E a bênção diz o quê? Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que tudo existe através da sua palavra. Eu faço em hebraico. Como que é em hebraico? Você fala amém quando eu fizer o sinal. E a gente vai celebrar. Amém. Lechaim. Lechaim. Tem até aquela musiquinha. A vida. Lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, lechaim. To live. Nunca viu aquele filme, O Violinista no Telhado? Vi, vi. Eles cantam essa música. Eles cantam essa música. A vida. E a cultura judaica é uma... Me apaixonei por ela, Vilela. Por isso que eu decidi virar rabino. Porque eu me encantei com tudo isso. Falei, os outros jovens, assim como eu conheci tudo isso quando eu era jovem, eu quero compartilhar. Eu vou me preparar. Eu sou privilegiado nesse sentido. Porque com 16 anos eu já sabia o que eu queria pra minha vida. Você nasceu onde? Brasil, São Paulo. Brasil, tá. Promata. E aí você estava contando quando foi esse momento. Esse momento? Esse momento. Foi um momento, assim, o bar mitzvah já me pegou. Porque até lá, então, eu sou judeu, tá? Meus pais não eram praticantes. Tradicionais. Existe? Existe. Um judeu não praticante, então? Vários. Quem nasce em Israel não necessariamente é judeu. Não. Tem, por exemplo, árabes israelenses, que se naturalizaram israelenses. Tem muitos russos que foram pra Israel, receberam cidadania israelense. E a maioria lá é judeu. É judeu que nasceu em Israel. Mas o status judeu é um povo. Não tá vinculado com um país, com uma nacionalidade. Tá. É o povo de Israel, que é um povo milenar, que saiu do Egito, recebeu a Torá, recebeu os Dez Mandamentos. E desde lá, tá desenvolvendo essa missão de impactar, de iluminar a humanidade. Mas é um povo e uma religião também. Eu não gosto de falar que é religião. Não. Na minha visão, não é uma religião. Por quê? Uma religião é algo que os homens criaram. E o judaísmo não é uma religião. É um modo de vida. É uma sabedoria. É um compromisso com a vida que nós recebemos. E desde lá, nós estamos... É incrível. Os judeus ficaram dois mil anos sem se ver no exílio. É, cada um pra um lado. Cada um pra um lado. Em 1948, com a independência do Estado de Israel, eles voltaram. Então, os judeus de todos os quatro cantos do mundo voltaram. O mesmo Tfilim, Bilela, a mesma Mezuzá que colocam na porta, a mesma Torá, não se perdeu uma letra. Caramba. Tudo, então, é óbvio que se conclui desse fenômeno que o primeiro contato com tudo isso foi muito impactante. Porque nada se perdeu e um povo de milhões de pessoas se comprometeu. Cara, eu fico imaginando... É incrível. É incrível porque foram espalhados pelo mundo, né? Por diversos motivos. E depois essa reunião, ao mesmo tempo que trouxe paz, trouxe também muitos conflitos, né? Trouxe, trouxe, Bilela. Trouxe políticos, principalmente. É a história. Não vamos ignorar a história. Não vamos ignorar. Porque esse território acabou sendo ocupado por vários povos. Vários. O povo judeu foi expulso de lá. Os britânicos estavam dominando, digamos, a terra de Israel. E aquela Assembleia da ONU teve uma participação de um brasileiro. Sim. Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha. Que deu o voto Minerva, eu acho que foi dele, não foi? Eu acho que ele foi o presidente da Assembleia. Ah, tá. E muitos países votaram, sim, por influência de Osvaldo Aranha. Que, aliás, Osvaldo Aranha salvou minha família. Por quê? Depois eu conto, pra gente terminar. Mas me lembra de contar que é uma história... É um milagre. Caramba. Meus avós são sobreviventes do Holocausto. Nossa. É. Paternos e maternos. E Osvaldo Aranha teve uma participação não só no Estado de Israel. E em 1947 teve a decisão da ONU, que é dois estados. Né? Dois estados. Só que 13 países árabes na convenção votaram não. Como assim? Dois estados? Dois estados. Um judaico e um árabe. Ah, tá. Essa foi a decisão. Esse foi o voto. Só que 13 países árabes votaram não. Eles queriam que mantivesse como estava? É. Deles. Tá. Votaram não. O que aconteceu? Em 1948, quando Israel declarou a independência, Ben Gurion declarou a independência de Israel em 1948, o que acontece? Os britânicos saem e logo em seguida começa essa guerra da independência. Um episódio triste. Um ano de batalha. É um conflito que, infelizmente, é a história. Você citou e eu não posso ignorar a história. Mas Israel sempre buscou a paz. Israel sempre procurou o caminho da paz. E hoje, muitos atentados terroristas acontecem. Eu morei lá há oito anos. Ainda acontece? Às vezes toca uma sirene. Toda casa tem que ter um bunker. Caramba. E esse bunker é onde você vai estar protegido de qualquer míssel, de qualquer bomba. Uma vez eu estava em casa e aí eu saí para estudar. Estava me preparando para ser rabino. De repente, minha esposa me liga assustada. Tocou a sirene. E ela estava sozinha em casa com a minha filha, número um, arífica. E ela estava em casa sozinha. Era só um teste. Era só um treinamento. Que alívio. Porque às vezes eles fazem para treinar a população. Mas se você está na rua, você não está na sua casa, tem abrigos públicos? Tem, tem. Todo lugar, por lei, tem que ter o bunker. A uma distância X, né? Exatamente. E hoje, acho que o principal inimigo, não só de Israel, como qualquer outra nação, é o terrorismo. É o terrorismo, Vilela. Aquelas pessoas que se matam para matar o outro. Isso é muito triste. Eu acho que com podcasts como esse, que abrem espaço para um rabino vir falar, acho que a gente tem que sempre buscar o diálogo pacífico. E os valores milenares serem compartilhados e disseminados para que a humanidade e esse mundo se transformem em um lugar melhor. Com certeza. Não é verdade? E quando você morou lá, tinha uma tensão no ar ou não? Então, tem essa sirene. É, então. Mas assim, o pessoal fala muito, ah, lá tem guerra. É. Eu ia tirar dinheiro do caixa eletrônico, meia noite e meia, com o celular, tranquilo. Aqui morre mais gente. É, isso que eu ia falar. Lá é mais seguro que aqui. Muito mais, Vilela. Muito mais. Para você ser assaltado na rua é muito difícil. O cara com a arma na mão. Eu morei lá há oito anos e nunca fui assaltado na rua. Eu nunca vi uma pessoa dormindo na calçada, Vilela. E quando eu voltei para cá, isso me emocionou. Quer dizer, eu fiquei sentido quando eu vi um mendigo dormindo no chão da calçada. Aquilo mexeu comigo. Eu não consegui jantar de noite. Eu não conseguia comer. Porque você não estava acostumado. Como pode, lá não tem essas coisas que nós vemos aqui. O Brasil tinha tudo para não ter também. É. É um país muito rico, é um país multicultural. Eu sou muito grato ao Brasil. Extremamente grato que abraçou a imigração judaica, a imigração japonesa. Todas as culturas aqui vivem em paz. Tem algum bairro, algum lugar mais judeu aqui em São Paulo? Falam que é Higienópolis. Ah, é verdade. Que até fala Idixenópolis. Ah, é? Idixenópolis. Exato. Meu pai está aí. Meu pai? Meu pai, acabou de chegar aí. Palmeirense, né? Que isso? Olha lá, corintiano. Corintiano. Eu falei de propósito. Ah, tá. Ah, ele foi para Israel. Quando o senhor esteve lá? Vem aqui no microfone. Pai, pai. Vem no microfone. Mas em que ano o senhor esteve lá? Oi, eu morei agora há quatro anos em Portugal. Ok. Não está saindo nada, pai. Fala no microfone. Cinco, seis anos. Em Israel. Cinco, seis anos. Ah, atrás. Atrás, é. É fenomenal. Eu estive em Belém, Jerusalém, Nazaré, toda aquela cidade. Estive, conheci no Mar Morto. Boiou no Mar Morto. Sim, e é verdade. Claro. É muito sal. Como chama aquela montanha alta lá que é onde foi a... O Hermon. O Hermon. Isso, isso. Onde neva. Isso. Você sabe que tem um costume judaico do noivo ir no Muro das Lamentações antes de casar. Né? Você sabia? É. Para se acostumar a falar com as paredes. Mas eu estive no Muro das Lamentações e vi o pessoal fazendo orações. Sim, é o Muro Ocidental. E aquele... É lindo lá. E aquela parte da igreja lá. Sim, sim. As três religiões estão lá. É? Em Jerusalém. Isso que é louco. É o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo é interessante essa convivência, né? Dos três. As três maiores religiões. Em paz. E assim, o que atrapalha hoje é o terrorismo. É. Que aí não é só contra Israel. Não, não, não. Aí você vê no mundo inteiro o atentado. No mundo inteiro acontecendo, né? Então, eu acho que o nosso inimigo hoje é o terrorismo. Eu acho que todo mundo tem que lutar contra o terrorismo e lutar pela paz, pelo diálogo entre as nações. Pega o guardanapo para mim, por favor, pai. Eu acho que está soando aqui, né? Quer o guardanapo? Não, estou bem, estou bem. Então, vamos lá. A gente interrompeu o seu chamado, né? Sim, sim, sim. Quando no Bar Mitzvah você decidiu que queria ser rabino ou não. Exato, porque, sim. Começou... A minha primeira paixão... Pela Torá, pelo judaísmo, foi quando eu fiz Bar Mitzvah. Porque aí eu comecei a estudar a Torá de uma forma bem aprofundada. Aí eu comecei a me encantar. Eu falei todas as minhas dúvidas, as respostas para todas as minhas dúvidas estão aqui. E eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. Eu preciso compartilhar com os outros jovens essa doçura que eu me apaixonei por ela. Então, lá que eu tomei essa decisão. Foi lá que eu tomei essa decisão. De lá, eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Fui para uma yeshiva. O que é hoje? Yeshiva é um lugar onde se estuda a Torá a fundo. Se estuda o judaísmo de uma forma mais profunda. Mas é um instituto? É um instituto, uma escola, onde tem a parte laica e tem também os estudos judaicos mais aprofundados. Tem muitas escolas judaicas, mas aí o judaísmo é mais tradicional, você estuda de uma forma X. Na yeshiva você estuda de uma forma bem mais aprofundada. E foi lá que eu comecei a me aprofundar ainda mais, Vilela. E eu me encantei lá também com alguns professores. Um deles foi sequestrado em Antebbe, em 1976. O avião dele foi desviado para a Ugranda. A Operação Antebbe. Você já ouviu falar que em 1976, é um documentário disso. O avião da Air France foi desviado e terroristas tomaram conta da aeronave. Ah, estou lembrado. E esse meu professor, ele estava lá. Caramba. E ele prometeu que se ele saísse vivo de lá, ele dedicaria a vida dele em prol de um ideal nobre. E aí ele saiu vivo e abriu essa yeshiva. Se preparou e abriu essa yeshiva que eu saí de lá. Muitas lideranças saíram de lá. Então eu me espelhei nele, assim, eu também quero dedicar a minha vida em prol de um ideal nobre. Entendi. Eu também quero fazer algo significativo. Que vai impactar vidas em massa. Aí eu fui para Israel, enchi meu copo. Foi para Israel com quantos anos? Com 16 anos. 16 anos. Terminei o colegial, Vilela, pá, vamos para Israel. Estudei uma outra yeshiva, Gidolá. E seus pais, que não eram muito religiosos, o que eles pensaram disso? Eu devo tudo a eles. É mesmo? Muitos amigos meus, os pais, de jeito nenhum. É, porque... Você está louco. Você não vai para... Eu vou te dar uma yeshiva na cabeça. O que é yeshiva? A escola que se aprofunda. O que foi? O meu pai quer falar, hein? Você já comentou com ele que a sua irmã dá aula numa escola judaica. É verdade. Qual que é a escola? E os dois... Eu não me lembro agora o nome, mas é aquela da marginal do Pinheiros ali. Aquela é importante. A hebraica? É na hebraica. É na hebraica. A hebraica é o maior clube judaico do mundo. E os meus dois netos estudam lá. Então eles cantam os hinos, tudo, judaicos. É muito interessante. É linda. A cultura judaica é apaixonante, Vilela. Eu acho incrível. Quer dizer, eu sou suspeito para falar. É. É incrível. Eu sou suspeito. Não, mas a hebraica que ele falou, tem uma escola lá dentro. Eu já sei qual é. É uma escola que se chama Aleph. E lá a hebraica é um clube judaico. O maior clube judaico do mundo. Do mundo? Do mundo. Em tamanho, em estrutura, em programação. Judaico. Tá. Você vai... Tem outros clubes em São Paulo que são bem maiores. Ah, claro, claro, mas... Estou falando judaico. Estou falando judaico. E meu programa de TV é lá dentro também. Você grava lá? Gravo no Teatro de Hebraica. Ah, já fechou lá. Teatro Anne Frank. Tem dois teatros. O Rubenstein e o Anne Frank. E eu... Boa, boa. Está sem ar-condicionado aqui no estúdio. Não, está ligado o ar-condicionado, mas está quente hoje. Está fraco, hein? Está fraco. Aumenta aí, mandíbula. É o mandíbula. A culpa sempre é do mandíbula, cara. Mandíbula está meio inibido hoje, né? Ele está... Por que será? Porque é namorada, Thay. Ah, está explicado. Mas eu vou te contar uma história. Eu não sei os seus ensinamentos para isso que aconteceu. Ele já até está rindo lá. Mandíbula, posso falar... Ensinamentos para talaricagem? É. Existem ensinamentos para talaricagem? Mas o que me traduz? Você sabe o que é talaricagem? Não. Digamos assim, uma pessoa tem uma namorada. Aí vem outra pessoa. Sabendo que aquela pessoa é namorada de outra, ele dá em cima daquela pessoa. Antiético. Isso se chama... Antiético. O que aconteceu? Ele não fez isso, não. Não, não. Veio um convidado aqui e talaricou o mandíbula quando a namorada dele estava aqui. Ela, inclusive, está aí, se pudesse se aproximar ao microfone. É. E eu gostaria que fosse relatado ao rabino. Mas o convidado se interessou pelo mandíbula? Não. Pela namorada. Ficou virado como você... Posso chamar de você. Estou chamando até agora aqui de você. Fica voltado, Vilela. É isso. Estamos aqui entre mãos. E aí ele ficou virado e olhando para lá. Segundo o mandíbula. Será que vocês explicassem, falar o nome da pessoa? Mandíbula. Mandíbula, primeiro você. O que aconteceu? Como é que você lideu com essa situação? Eu lidei, na verdade, de forma muito... Profissional. Profissional. Eu fiquei impressionado. Tanto estou no meu ambiente de trabalho, quanto por respeito ao Vilela. Sim. Seu chefe. Meu chefe. Não falei absolutamente nada. Esperei acabar. Acabar. O sangue baixou, desceu. E aí ficamos todos bem. Aí você colocou alguma coisa na bebida dele? Não. Já tinha ido embora. Ah, já tinha ido embora. Mas agora fala o seu nome e relata o que aconteceu. É Giovana. E foi tudo verdade. A pessoa veio, ficou me olhando e aí deu uma indireta ao vivo. Ao vivo? Ao vivo. E aí eu falei, não é possível. Não aconteceu. Você falou, não é possível que ele está fazendo isso ao vivo. Comigo aqui, com todo mundo. E aí, na hora que acabou, a gente conversou. Eu falei, você viu alguma coisa estranha? E aí Mandíbula falou, eu vi. Eu sabia muito bem o que estava acontecendo. Vou dar uma dica. Essa pessoa talvez tenha o olho claro. Talvez. 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 Mas qual que é? Qual o ensinamento? O ódio não pode tomar o coração do Mandíbula. A confiança entre o casal, o diálogo. Você vê que o casal está tendo um relacionamento saudável, maduro. Você viu só como eles encararam a situação. Então não precisa ter nenhuma desconfiança. Se tem a desconfiança, acho que o relacionamento já não está legal. Também acho. Também acho. E essa confiança, acho que pode ser traduzida em tranquilidade, né? Tranquilidade, diálogo. Porque traz tranquilidade, a confiança não traz. O casamento nada mais é, pela visão judaica, já que você tocou nesse assunto, vamos falar. Vamos lá, vamos lá. É uma das maneiras do ser humano alcançar a plenitude. Ah, é? É. Por quê? Porque ele está agora dedicando a vida dele e ela está agora dedicando a vida dela em prol da felicidade do seu parceiro, da sua parceira. Então não tem coisa mais nobre na vida de um ser humano do que proporcionar felicidade para a vida de outra pessoa. E o casamento é uma série de oportunidades diárias de você trazer alegria, felicidade, abrir mão em prol do sucesso, abrir mão em prol dos gostos pessoais da outra pessoa. E quando você abre mão, você evolui como ser humano, você evolui a sua personalidade, você cresce como um caráter. Então eu acho que o casamento é sagrado, o diálogo é muito importante antes da relação de fato ser oficializada. Os planos de vida têm que ser compatíveis. Não adianta você só se concentrar na beleza exterior. Porque a beleza exterior você vai se acostumar. E ela vai embora um dia. Primeiro que vai embora e depois você se acostuma. Mesmo que não vá embora. Você se acostuma, Vilela. É que nem um carro, você quer muito um carro. Isso. Depois você tem um carro e você fala, ah, normal esse carro. Exatamente. Não, ele não perdeu a beleza dele, é que não te impacta mais. Exatamente. Passa uma semana, duas semanas, vai no hotel cinco estrelas. Naquela primeira noite, uau, você pula na cama, pega o secador, vai na piscina, faz tudo. Passa um dia, dois dias, três dias, acabou. Se acostuma. Aí vem a outra parte. Aí vem o conteúdo. Então você tem que sempre buscar planos de vidas compatíveis. Tem que buscar midot tovot, que é boas virtudes, boas características, entendeu? E as virtudes? Um tem que procurar isso no outro. Virtudes, o que que é? Caráter. Caráter, né? Caráter. Às vezes, eu trabalho com jovens. O rapaz vem e fala pra mim dez pontos negativos da menina. Mas ele não consegue largar ela porque ela é bonita. Então, um ponto exterior está cegando a razão. Quer dizer, está acima de dez motivos racionais. A emoção cegou a razão dele. Então, pelo que eu vejo aqui, Mandíbula, o casamento está saudável. Tá. Mazeltov! Mazeltov! Parabéns, boa sorte, Mazeltov! Mazeltov! Quando se tem um casamento judaico, a gente quebra o copo em lembrança de destruição de Jerusalém. Ah, é por causa disso que quebra o copo? Exatamente. A alegria não está completa enquanto Jerusalém não for reconstruída. Quebra o copo, Mazeltov! Aí começa a música. Mas hoje vocês consideram que Jerusalém está reconstruída ou não? Não. E quando isso vai ser completo? Quando o Messias vier e trouxer a humanidade para a sua plenitude. Ah, e entramos num assunto... Assunto bom! Assunto bom! Vai dar pra você! 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 Então você faz podcast, é isso? É, eu podcast! Então você trabalha com rádio? Não, não, é. Então você é radialista? Não, é. YouTube? É, eu sou YouTube. Ah, é aquele lanche de internet. Isso. Aquele lanche de internet. Porque o Silvio é assim, né? Ele pergunta várias vezes a mesma coisa. Ele fala assim... Pra pensar no que ele vai falar. Você, então, veio do Rio de Janeiro. É. Então você é carioca. É pela terceira vez. Ah, então você é meu conterrâneo? Isso é uma estratégia de comunicação. Pra ele pensar. Ele é um gênio da comunicação. Cara, ele é um gênio. Ele faz isso, ninguém sabe. Ele faz isso pra pensar no que ele vai falar, pra se comunicar, pra preencher, pra prender a atenção. Antigamente ele ficava horas, né? No domingo, né? E se comunica com qualquer um. É. Ele é um gênio. Eu já estive com ele algumas vezes e sempre foi muito especial. Ele segue os preceitos ou não? Ele... A vida levou ele pra um caminho que não teve muito contato. Mas as minhas conversas com ele foram muito especiais. Eu dei pra ele presentes, eu dei pra ele um salmos traduzido, transliterado, dei uma mesuzá. Ele vai na sinagoga uma vez por ano. Jejua no Yom Kippur. Ele sabe da responsabilidade que ele tem pra rezar em elevação da alma dos seus pais. Ele é uma pessoa que tem uma dinastia, Vilela, tanto por parte de pai, tanto como por parte de mãe, muito nobre. Por parte de pai, Abravanel. Abravanel... Quem foi Abravanel? O homem que consertou as finanças de Portugal, o homem que consertou as finanças da Espanha, dos reis católicos Fernando Isabel, o homem que na Inquisição, quando o povo judeu em 1492 foi expulso com a roupa do corpo da Espanha, o rei falou, o povo judeu vai e você fica. Porque você é meu ministro, você é importante pra mim. Pela importância dele. É, você é importante pra mim. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Inclusive no meu livro eu escrevi um capítulo só sobre o Silvio e eu trago esse episódio que ele mesmo falou em Rede Nacional em 1987, aonde você enxerga a verdadeira essência é de um líder que está ao lado do povo nas horas boas e principalmente nos momentos de crise. Ele foi com a roupa do corpo e na hora que a fortuna dele foi avaliada, fortuna de bilhões. Então é uma coisa, você pega hoje um banqueiro importante, tem que sair do Brasil com a roupa do corpo, acompanhando a sua cultura, o seu povo que foi expulso e começar a vida do zero em outro lugar. Mas isso na história do povo judeu aconteceu diversas vezes. Diversas vezes, diversas vezes e o povo judeu soube se reinventar. Por isso que a relação do povo judeu com o dinheiro, todo mundo fala, é por sobrevivência, Vilego. O que é o dinheiro pro povo judeu? Espiritualidade. É? Claro. Sem dinheiro você não vai ter dignidade. Sem dinheiro você não vai ter condições de vida. Sem dinheiro você não vai poder fazer caridade. Sem dinheiro você não vai poder cumprir os preceitos da Torá. O dinheiro é ferramenta, o dinheiro é instrumento. Então nós não fugimos do dinheiro. Tem muitas religiões que falam, tem que se afastar do materialismo. É abominável. Não pode. Não, pelo contrário. Aqui você tem que querer, quanto mais dinheiro você tiver, melhor. Mas quem quer dinheiro? Então essa que é a essência. Pela sua pergunta, a minha resposta eu já nem pensei. Espiritualidade. Espiritualidade. Sem dinheiro, tem uma frase na Mishnah, que é a Torá oral, ela fala o seguinte, Enkemahen Torá. Não tem farinha, né, que simboliza o sustento? Como é que você vai estudar? Entendi. É a base. Existe judeu pobre? É, cara. Eu nunca vi um mendigo judeu, você já viu? Com quipá. Você já viu um mendigo com quipá? Não tem. Essa é nova. Eu vou te explicar. Tem. Tem? Tem judeus pobres, mas o assistencialismo dentro da colônia, dentro da comunidade judaica, é tão presente. E fora também, tem entidades hoje como o TNA, por exemplo, o Nibis, que ajuda judeus e não judeus, principalmente, com alimento, com cestas básicas. Agora, na pandemia, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Então, o assistencialismo, a união do povo judeu é tão forte que existem judeus pobres, mas ele vai ser ajudado, ele vai ser direcionado, as portas vão se abrir para ele. Será que tem uma história engraçada? Mas é real. Teve uma mãe que o filho foi fazer intercâmbio. E aí ele foi fazer intercâmbio, país novo, tudo desconhecido. E ela falou, olha filho, se alguma coisa der errado, tirou do bolso. Quipá. Coloca isso na cabeça que vão vir te ajudar. E tem a ver mesmo. Claro, porque a comunidade é muito unida. Você vê, se acontece uma coisa com um judeu nos Estados Unidos, os judeus do mundo inteiro se unem, rezam. Então, teve agora uma tragédia em Israel, não sei se você ficou sabendo. Qual? Posso só tirar aqui para colocar o quipá? Claro, claro. Com a vontade. Isso é maior, não, o seu quipá. É, para não cair. Sabe o que me perguntaram? Rabino, tem muitas perguntas. Pergunte ao Rabino. Tem um quadro no meu YouTube que é... Eu vi. Pergunte, é. São várias perguntas. E uma das perguntas é, Rabino, você vai na praia? Rabino vai na praia? Eu falei, claro que vou. Mas não vou assim. Eu tiro o quipá. É, porque Rabino... Eu não consigo imaginar o Rabino de sunga. Tem? Não é possível. Pode usar sunga? Não, no momento da praia. Da direção pode. Não. O que eu ia falar... Mas o que a gente estava falando... A gente ia falar uma coisa interessante agora, Vilela. Mandíbula, o que a gente estava falando? O que a gente estava falando? Foi ser desconto do salário dele. Eu estava prestando atenção na entrevista. A gente estava falando sobre... Sobre? Ah, teve um acidente. Um acidente, Israel. Agora, em Meron, Lagba Omer. É um dia muito feliz no nosso calendário. E teve uma tragédia. Saiu nos jornais aqui. O que é Lagba Omer? Um dos grandes sábios do povo de Israel é que escreveu o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah. Zohar, o que é? Zohar é a obra máxima da Kabbalah, que é a parte mística, esotérica da Torá. Que é aquela maneira de interpretar de uma forma mais profunda os versículos, as passagens. O que a gente falou no começo do bate-papo. Zohar é... A obra máxima é o Zohar. Zohar. Zohar a Kabbalah. Aliás, tem até um costume de você ter os livros do Zohar... Opa! Aí. Ter os livros do Zohar em casa. Mesmo que você não estudar eles, porque tem que ter um preparo para estudar a Kabbalah, tem que ter a base, tem que estudar o revelado para depois estudar o não revelado. Mas deixa eles em casa. Eles vão trazer Braha, eles vão trazer benção. E o autor do Zohar morreu no Lagba Omer, que é o trigésimo terceiro dia da contagem do Omer, que é essa contagem dos dias e das semanas que a gente se prepara para a festa de Shavuot, que é o momento que nós recebemos a Torá, os dez mandamentos. E agora em Israel, todos os judeus, muitas pessoas do mundo inteiro, vão para o túmulo do Rabino Shimon Bar Yochai no aniversário da morte dele. Então estavam lá todas as pessoas, teve um acidente nas arquibancadas. E morreu mais de 40 pessoas, mais de 100 pessoas ficaram feridas. E foi um caso que aconteceu em Israel e os judeus do mundo inteiro se envolveram emocionalmente. Rezaram pela pronta recuperação das vítimas, rezaram pela elevação da alma dos mortos. Então você vê que os judeus estão unidos, eles estão espalhados, mas é uma família só. Então por isso que a gente estava falando dessa união. Existem, mas você não ouve falar. Entendi. Você não ouve falar, porque o assistencialismo é muito presente na comunidade. Porque tem esse papo também da maçonaria, que eles se ajudam. Ah, mas aí é uma outra entidade. É, é uma outra entidade. E entre os judeus também vocês se ajudam, se vê que alguém está nesse... O pilar do judaísmo é uma vez um não-judeu que se converter. E aí ele foi em dois sábios. Primeiro ele foi num sábio chamado Chamai. Ele falou, eu quero me converter. Mas eu quero me converter, eu quero aprender toda a Torá no tempo que eu demoro para ficar em pé em uma perna só. Rápido. Aí o sábio pegou a bengala e falou, sai daqui, você está brincando com a minha cara. Foi num outro sábio chamado Hillel. Fez a mesma pergunta, eu quero me converter. Mas eu quero aprender tudo no tempo que eu demoro para ficar em pé em uma perna só. Ok, não tem problema. Mandesanei alaich lechavre alta avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Essa é toda a Torá. Esse é todo o judaísmo. O resto, a explicação, vai estudar. Então a base do judaísmo é o amor ao próximo. É um dos pilares que sustenta o universo, é a bondade. E nesse momento de pandemia a gente viu isso muito presente, não só no povo judeu, em todas as culturas. A solidariedade entrou em vigor. Eu acho que foi um momento em que a humanidade parou para refletir nos verdadeiros e reais valores da vida. A gente interrompeu o lance de Jesus, né? Como esperando o Messias. Ah, você falou, esse é um tema. E aí termina uma pausa, é verdade. Por que os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias que estava sendo profetizado no Antigo Testamento? É, o judaísmo não enxerga ele como o Messias. A gente está esperando o Messias. Inclusive tem o Maimonides, que é um grande filósofo, sábio, médico do sultão, um dos comentaristas do Talmud, um gigante. Ele escreveu 13 princípios da fé judaica. Um deles é Mandíbula, pode traduzir? Vamos lá, eu estou esperando a tradução agora. É assim, eu creio com fé completa na vinda do Messias. E mesmo que ele demore por todos os dias da minha vida, eu esperarei por ele. Então, o Messias, vamos dar uma introdução, só para as pessoas entenderem. Por que é importante a vinda do Messias? Porque o mundo foi criado com propósito. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, é por acidente. Tem até aquela música, né? É deixa a vida me levar, vida, né? Não, não, não é para deixar a vida levar. Tem o Gilberto. O Gilberto gostou dessa, da época dele, hein? Deixa a vida me levar. Tem um propósito. Tem um propósito na criação do universo, na criação de cada ser humano. A humanidade como um todo, um mundo tão perfeito como esse. Então, Adão e Eva, eles podiam retificar e alcançar todo o propósito da humanidade, ser criada, que é a conexão máxima da criatura com o Criador. Que é a conexão do ser humano com a Shem, com Deus. Que é um prazer inexplicável. Poderiam consertar e chegar nesse propósito com um desafio, apenas um teste. Que foi o teste do fruto proibido. Do Etzadat. Então, a partir do momento que eles pecaram, o mundo regrediu. Estou resumindo o resumo do resumo, por causa do nosso tempo. Então, para que a gente possa resgatar aquela realidade antes do pecado de Adão e Eva, é necessário 6 mil anos de tikkun olam, 6 mil anos de retificação do mundo. Onde as almas, elas descerão para o mundo. E esse processo de retificação, ele vai demorar 6 mil anos. Nós estamos nos 5.778 anos. O quê? Já está perto, então? Já está perto, está chegando. Peraí, peraí. Conta a partir de quando? Da criação do primeiro ser humano. Que é a... E como é feito esse cálculo? Baseado em quê? A Torá. A tradição do Renar, Torá Oral. Então, mas... Por exemplo, o Rosh Hashanah. Você pega aqui o Rosh Hashanah. O Shofar que você pediu para eu trazer. Sei, sei. O Shofar é uma... Cadê? Está aí o Shofar? Traz aqui, Mandíbula, por favor. O Mandíbula é o seu rock, né? É o meu rock, é o meu rock. Vem, vem cá, rock. Grande Vilela. Aqui, o Shofar é um dos preceitos no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, escutar o som do Shofar. Ok? Não sei se eu estou... Não sei se eu estou ainda... Coloca o microfone. Vamos ver, vamos ver. Então, são vários tipos de toques. Tem o toque liso, tem o toque chorado, quebrado. Esse toque tem algum significado? É o liso. Cada toque tem o seu significado. Mas o preceito é escutar o som do Shofar em Rosh Hashanah. Por que Rosh Hashanah é tão especial? Por que o Ano Novo Judaico é um momento de reza, um momento de reflexão e introspecção? Então, por que tudo isso? Porque em Rosh Hashanah, pela tradição judaica, é o aniversário da criação do ser humano. Então, todos os anos, nessa mesma data, Deus faz uma análise do que a humanidade está fazendo com a vida que recebeu de presente. Mas como chegaram a essa data da criação do homem? Mas tem algum indício lá o que fala? Toral oral. Ah, não, oral. Toral oral. E foi escrita posteriormente. Eu vou explicar por quê. Tá bom. Mas, por exemplo... Mas, a princípio, era só para ser transmitido oralmente as explicações para gerar aquele vínculo. É, porque eu ia perguntar. Por que não foi colocado isso também em um livro? Proposital oral, para criar o vínculo. Só que chegou um momento que o Rabino Yuda Anassi, o Rebbe, que era o maior Rabino daquela geração, falou, se não escrever, vão esquecer. Ou vai se perder. Ou vai se perder, ou vai ficar um pouco transformando, porque as pessoas vão... É, então, por segurança, e para preservar, óbvio que ele não decidiu isso sozinho, ele registrou o mínimo possível, Vilela. Primeiro seis volumes da Mishnah. Depois vieram as explicações da Gemara. Depois se compilou o Talmud. Com todos os volumes das Mishnayot, com as Gemarotas, as explicações. Depois vieram os comentaristas. Depois, de acordo com a maioria, se compilou o Código de Leis, o Shulchan Aruch. Depois de compilado, a lei é assim. Não pode se mudar, não pode se adaptar, não pode acrescentar nem diminuir. Então, o papel do Messias não é mudar a Torá. Não é, em nenhum momento, mesmo se ele fizer milagres, a própria Torá, no livro de Dvarim, ela já adverte. Ela prevê que... crescer um profeta. Começar a fazer milagres. E ele falar, não, vocês não vão mais fazer a Torá, vocês não vão mais cumprir os mandamentos dessa maneira, vai ser de outra maneira. Não acreditem nele. É por isso que vocês acham... Porque ele é um profeta falso. É por isso que vocês acham que Jesus não é esse Messias. Não, o Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, Rabi Yushua Ben Prahria, só que ele não possuía as características do Messias. Que são, vamos lá. Que são, descendente do rei Davi. Mas ele não é... Ele tem... Não é da descendência do rei Davi. Mas não fizeram a... Pela tradição da Torá, da Agmará, do Talmud, os sábios da geração... Eles enxergaram a conclusão... Não enxergaram nele as características do Messias e o próprio Jesus, ele também não se intitulou Messias, em nenhum momento. Não. Ele cumpria a Torá. Ele cumpria a Torá à risca. Igual eu. Então, mas... Guardava o sábado. Ele colocava a Tfilim. Ele era judeu. Judeu. Ele não era descendente de Davi? Não era descendente do rei Davi. Inclusive, pela tradição cristã, a tradição cristã escreve que ele nasceu num momento em que sua mãe era virgem. Então, por lógica, ele não tinha pai biológico. Então, a descendência de tribos... Vem pela... É paterna. Vem pela mulher. O status de judeu vem pela mulher, mas a descendência de status de tribo, se ela é vice, se é coente, se é extraíno, vem pelo pai. Então, pela própria... O pai seria descendente de Davi ou não, José? Pela tradição cristã, ele não tinha pai. Não, eu sei, mas José não é descendente de Davi. Nunca fizeram essa... Se ele fosse o pai, pela tradição judaica, ele também não era o rei de Davi. E pela tradição cristã, o Novo Testamento, tem lá várias maneiras de conectar ele ao rei Davi, mas são duas formas de conexão e as duas se contradizem. Se você analisar lá... Ah, é? É. Mas, assim, o Jesus veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, estudou no Meishivá. Para vocês, ele era um profeta? Mais um irmão. Mais um profeta ou não? Não, profeta. Não? Não. Mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Sabe por que ele também não foi aceito como Messias? Porque morreu. Não veio, não construiu o templo em Jerusalém. Ele reconstruiria o templo? O Messias tem que ser descendente do rei Davi, tem que reconstruir o templo, tem que trazer todos os judeus de volta para a terra de Israel, tem que trazer um novo reinado judaico em Israel, tem que trazer a humanidade para a sua plenitude. O mundo não vai ter mais guerras, não vai ter mais sofrimento, vai ser um momento de paz, vai ser um momento de espiritualidade. Pelo contrário, depois da criação do cristianismo, teve muitas guerras, muito sangue foi derramado, infelizmente. É triste falar, mas, por exemplo, a Inquisição foi muito triste, as cruzadas também foi um episódio trágico, teve muitos momentos de guerras, atentados, guerras mundiais. Ele não é o Messias, não porque ele é, pelo contrário, mais um judeu, mais um irmão, os sábios da época não enxergaram nele Messias e ele também não se intitulou Messias. 391 anos depois da sua morte, que veio o conselho lá de Nisseia e determinaram e estipularam o Novo Testamento, a religião cristã e fizeram dele um popstar. Entendi. Mas, na contagem, estamos no ano 5.000? 778 da criação do ser humano. Falta quanto tempo para o Messias? Até os 6.000, o Messias tem que chegar. Então, mas... Ah, pode ser antes de 6.000. O processo de retificação é até o ano 6.000. O Messias vai chegar antes. Pode ser a qualquer... A qualquer momento, Vilano. E aí, inclusive, a Torá fala que vai ser de repente. Vou estar aqui falando com você, pode chegar. E quais... E como você saberia que... Todo mundo vai saber. Ah, vai saber. Todo mundo vai saber. E ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai ser um homem sábio da Torá. Ele vai ser um homem mais inteligente do que o rei Salomão. Ele vai ser um grande tzadico, um homem justo. E talvez ele já está entre nós e ainda não sabe que é o Messias e ainda Deus não avisou ele que ele é o Messias. Mas as profecias que contém a Torá, nenhuma apontam para ele? Isaías 53... Olha, o tema... Não, não tem nada a ver o Isaías, porque lá está se tratando sobre o povo de Israel. Eu já sei qual que é a sua pergunta. Muitas pessoas mandam. É, porque... Não tem nada a ver. O que que fala aí? Lá, a expressão que ele está usando de servo, se você ler os capítulos anteriores... Por isso que tem que estudar a Torá oral, Vilela. Tem a Torá oral, você não vai entender os versículos. Entendi. O contexto lá, o profeta está se referindo ao povo de Israel, à nação de Israel. Entendi. Então, não tem nada a ver com o servo. Muitas pessoas, óbvio, vão querer pegar os versículos, associar, e eu respeito. Mas tem essa teoria, né? Porque eu estava vendo... Tem, muitas pessoas mandam, mas se você estuda a Torá da maneira correta, a Torá Shebel Pé, que explica cada linha da Torá Shebirtav, aí você começa a entender a Torá de verdade. Se você estuda a Torá escrita, sem a Torá oral, aí vira esquete do Porta dos Fundos. Aí é brincadeira. E aí eu dou razão, porque não dá para entender. Não dá para entender nada. Mas quando te perguntam... Quando me perguntam, eu falo, você tem o direito... Não, mas quem era aquele Jesus para você? Mais um judeu, um irmão. Mais um judeu. Um estudioso, aluno do Rabino Yoshoa Ben Prahria. Uma pessoa. E outra, o judaísmo, ele tem uma base. Nós nos relacionamos com Deus. Com o Criador. Com o Eterno. O Eterno jamais vai se materializar. Jamais vai possuir uma fisicalidade. Ele transcende tudo isso. Então sempre a nossa relação vai ser com Deus. Sempre. Até os anjos que existem, cada anjo tem a sua missão, mas a gente nunca vai rezar para os anjos. A gente nunca vai rezar, se você for num túmulo de um justo, você nunca vai rezar para aquele justo que está enterrado lá. Você vai rezar para Deus, em mérito daquela pessoa, em mérito da vida dela, da personalidade dela, que você atende às minhas preces. A conexão judeu com Deus é tão forte que a gente chama Deus de você. Baruch Atá. Bendito Atá você. Tem proximidade maior do que chamar Deus de você, Vilela? Então o momento da oração judaica é um momento que a gente esquece de tudo e de todos. Fecha os olhos. É uma meditação profunda onde você se conecta consigo mesmo e a reza, ela não muda a vontade do Criador. Ela muda o caráter de quem pede. Então a reza é para nós, não é para ele. Ele não precisa das nossas orações, ele não precisa das nossas rezas. Para vocês existem anjos, céu, inferno? Existe, claro. É o outro plano. É o outro plano. Qual que é a ideia da vida eterna? É a mesma da igreja? É a vida real, porque assim, a nossa existência física é justamente para que esse propósito seja seja de uma forma onde existe meritocracia. O que significa meritocracia? Onde eu vou receber a recompensa fruto do meu esforço. Eu não é de mão beijada, igual o Zohar fala, na rama de Kisufa, o pão da vergonha. Eu vou receber tudo de graça. Não, eu vim ao mundo, o meu corpo está me puxando para um lado, minha alma está me puxando para o outro e eu vou vencer as minhas tendências, abrir mão do que é mais confortável em prol do que é correto. E essa é a verdadeira essência do judaísmo, esse é o verdadeiro prazer da vida e aí a recompensa vai ser proporcional ao seu esforço aqui na Terra, no outro plano. Porque aí sim o prazer é um espiritual, que é incomparável o prazer espiritual com o prazer físico. O prazer físico tem começo, meio e fim. O prazer espiritual tem durabilidade eterna. Mas então acredita na vida eterna, não em reencarnação. Você está perguntando o quê? O judaísmo. Não existe reencarnação, espíritos. Você está me perguntando se o judaísmo acredita em reencarnação? É. Você está me perguntando se o judaísmo acredita em vida após a morte? É. Me pergunta isso. O judaísmo acredita em vida após a morte? Você não é casado? Olha ali. Lechaim, lechaim, lechaim. Deixa eu colocar mais isso. A resposta é que sim. 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 Inclusive a reencarnação ela está presente no Zohar em Parashat Mishpatim aonde a reencarnação nada mais é do que uma segunda chance que Deus dá pra aquela alma que veio ao mundo e não completou a sua missão. Ah, então... Por quê? Então ele vai receber, se ele tiver méritos, mais uma chance pra retificar o que ele não retificou. e todos os desafios da sua vida atual, todos os testes e todas as superações da sua vida atual estão vinculadas com a missão que ele veio concretizar aqui na Terra. Se você me permite, eu tenho uma história que ilustra muito bem isso. Se você me permitir, se o Mandíbula me permitir. Permite o Mandíbula. Se a audiência me permitir. Vai, vai, vamos lá. Vai, vai, não é possível. O Toscanini, por exemplo, o grande maestro. Mas eu não sabia que acreditava em reencarnação porque o catolicismo não, né? E não é que acredita, é fato. É fato. É fato. Mas qualquer um pode reencarnar? É isso ou não? Tem que ter méritos. Méritos ou deixar de... Você viveu. Não cumpriu a sua missão. Se você tem méritos, Deus vai te dar mais uma chance. Entendi. É uma bondade. Mas você se lembra... Mas o ideal, nada. Nada. Tá vendo isso aqui? Isso. Esse buraquinho aqui. Esse buraquinho. Esse buraquinho é, na verdade, antes de nascer, vem um malar. Faz assim. O que é malar? Um anjo. É malak? Malar. Mas escreve... É em hebraico. É mem, lamed, haps ofit. Malar. Tem um malar. Aí você põe... Ele põe um dedo na sua... No seu lábio. Exatamente. E você esquece de tudo. Tem uma pessoa que nasceu... Você pode procurar isso no Google, no YouTube. Nasceu sem. É. Lembrava de tudo. É verdade. É sério? Exato. Mas a história que você ia contar, qual é? A história que eu ia contar do grande maestro Toscanini. Tá. Grande maestro que vivia em Nova York. E naquela época não tinha televisão. Só tinha rádio. Ele tava se preparando pra escutar a melodia que ele compôs, que a Filarmônica de Chicago iria reproduzir. Tá. Então ele tava lá atento, bate na porta um repórter. Sabe como é que é jornalista, né? É. Já queria a pauta. Toscanini não tinha tempo de falar não. Não tinha tempo de falar não. Olha, eu tô pra escutar a Filarmônica de Chicago reproduzir a minha melodia. Vem aqui. Fica em silêncio. Depois eu te concedo a entrevista. Perfeito. Escutaram o rádio. Toscanini, com os olhos fechados, sabe? Degustando aquela melodia. Quando termina, o repórter já faz a primeira pergunta. E aí? Gostou? Olha a resposta de Toscanini. É. A pena, em vez de 18 violinistas, vieram só 17. O repórter fingiu que acreditou que só de escutar ele sabia. Fez as outras perguntas, foi pra casa, mas ficou com aquilo martelando na cabeça. Ele só de escutar... Ele não acreditou, mas assim, ele disse. Ficou com aquilo martelando na cabeça. Falou, vou voltar lá. Voltou lá. Toscanini disse, eu já te dei entrevista. O que aconteceu? Eu quero saber. Como você sabia? Porque eu liguei pra Chicago e eu perguntei quantos violinistas estavam lá e me falaram, eram pra vir 18, mas só compareceram 17. Como você sabia só de escutar? Toscanini não entendeu a pergunta. Como assim? Eu que compus a melodia, pra cada músico, eu desenhei uma nota específica que só ele pode reproduzir, mas ninguém. Então, quando eu escutei, eu senti aquela nota que eu reproduzi pra aquele músico. Faltando. Faltando. Então, o grande maestro... Que é Deus. ...do universo desenhou uma nota específica pra cada um de nós, e a sua nota só pode ser reproduzida por você. Mais ninguém. Nem Davi, nem Salomão, nem Moisés, nem Arão. É sua. Então, você está aqui nesse mundo pra concretizar a sua missão. E a vida te levou. E você está desempenhando a sua missão perfeitamente. Eu a minha. E se alguém ainda não descobriu a dele, eu dou uma dica. Como descobrir a sua missão? Pelos caminhos mais difíceis. Aqueles caminhos que você tenta evitar. Onde estão presentes as dificuldades, é lá que você vai descobrir a sua verdadeira vocação e a sua verdadeira missão aqui na Terra. Muito profundo. Tem o nome essa missão? O Tikkun. Como que é? Tikkun. Tikkun é... É o que você veio retificar. É o que você veio fazer aqui. É o que você veio retificar, o que você veio concretizar aqui na Terra. Que lindo isso. Que maravilhoso. Mas sabe que sobre essa vida... É. Isso aqui, cientificamente também já... Tem muitos seres humanos na fase da Terra que vivenciaram uma experiência de morte clínica. Sim. ficaram o tempo... É, morreram e voltaram. É, morte. Todos dão o mesmo depoimento. Que viram as mesmas coisas. E nunca se falaram. É. E exatamente o que eles relatam é o que o Zohar, obra máxima da Kabbalah, escreve há mais de dois mil anos atrás. Toda essa parte de transição e da passagem da alma para o outro plano. Porque o corpo fica e a alma é eterna. A nossa verdadeira essência é a alma. E existe a alma, o corpo físico e o corpo espiritual? Não. A alma é a essência verdadeira. Essa voz que você traz. A alma é a sua essência. É quem você é. A sua essência. É a tua vida. É a vida. É o sopro de Deus. Tá. Vai, vra, ilokim, metadam, betsalmô. Aí a alma desgruda do nosso corpo. Exato, no momento da morte. E o corpo fica e a alma sobe. É um processo. Vai, vra, ilokim, metadam, betsalmô. Deus criou o ser humano na sua imagem. E quando eu falo ser humano somos todos nós. Todos nós somos irmãos. e todos nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Por isso que o racismo, o preconceito, o antissemitismo é algo assim. É contra os ensinamentos. Contra tudo, porque nós somos irmãos. Todos nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus, Vilela. É. É a mesma essência. E esse sopro divino que é a nossa alma. Então, essa voz que você está escutando é a minha alma falando. Todas as suas qualidades, seu intelecto, seu pensamento, é tudo a tua alma. Memória. Memória, a visão, é tudo a tua alma que está se manifestando e reproduzindo tudo isso. O corpo é a roupa. Igual quando eu mexo aqui meu paletó, eu mexer aqui meu paletó, você não vai falar que é meu paletó que está se mexendo. É o meu braço. Tem seu braço por baixo. Mas você só está vendo o paletó. Então, o corpo é o paletó da alma, digamos assim. Essa é a ideia. Sem alma, o corpo não tem... A partir do momento que ela sai, acabou. Acabou. Por isso que quando a gente dorme, que a gente acorda pelo judaísmo, é um milagre. Porque a alma sai. Quando dorme, ela sai. Exato. Assim escreve a Kabbalah. Um oitenta avos, só fica um pouquinho para você não morrer, e ela se renova, espiritualmente falando. Num mundo espiritual? Ela se renova, se reenergiza. Quando ela volta, aí você agradece a Deus que você está vivo. A gente fala, che rezarta binishmati, que você devolveu a minha alma. Behemlah, com piedade. Rabá emunaterra. A sua fé em mim, ela é grandiosa, porque é sinal que você me deu mais um dia de vida. Se você me deu mais um dia de vida, é sinal que você confia em mim. Se você confia em mim, eu não vou te decepcionar. Então, o judaísmo, desde o momento que você abre os olhos, você agradece. Eu li recentemente um artigo, Vilela, que um grande palestrante, motivacional, ele deu a receita para o sucesso. Qual que é a receita para o sucesso e a felicidade? Todo mundo queria ouvir. Ou não, é agradecer todos os dias, ser grato. Mas não é só ser grato, é verbalizar a sua gratidão. Não adianta só... Não adianta só da cabeça e nem no peito. Não, tem que verbalizar a sua gratidão. Se você começar a verbalizar logo no início do seu dia, tudo de bom que existe na sua vida, um teto para se abrigar, uma comida na mesa, uma roupa para se vestir, uma cama limpa e cheirosa para dormir, para descansar, tudo, a família, tem filhos. Tem. Uma maior riqueza. Eu abraço o meu filho, esses momentos. Você verbaliza essa gratidão. Esse é o segredo. Você não vai ficar triste, você não vai ficar em depressão e você vai ter sucesso. Você vai estar motivado. Aí eu falei, quando eu li esse artigo, o judaísmo isso não é novidade. O verbalizar. Verbalizar. É as bênçãos. Nós falamos que tudo existe através da sua palavra. Antes de comer, antes de beber, depois de comer, depois de beber, quando vai no banheiro, depois de vai no banheiro. Tem uma mulher, amiga da minha avó, falou, olha seus fanáticos, só reza, acorda reza, dorme reza, vai no banheiro reza, depois vai reza, 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 fanático. Não, vovó, não é fanatismo. Isso é a essência do judaísmo, é a gratidão. Mas se Deus lê nossos pensamentos, qual a diferença entre verbalizar e só pensar? Para você. Ah, tá. É para a gente, não para Deus. Não, ele não precisa. É então, isso que eu imaginei. É a receita para uma vida de qualidade. Para nós. Entendi. Para nós. É muito lindo esse conceito de reza. Inclusive, Yehudi, em hebraico, é judeu. Nós somos descendentes de Yehudá, Judá, que foi um dos filhos de Jacó, as doze tribos. Então, somos judeus porque somos descendentes de... Qual que é a essência de Yehudá? Odaá, gratidão. Porque a matriarca Leia achava que ia ter só três filhos. E assim, eles imaginavam. Cada esposa de Jacó... Como que começa o povo judeu? Com Abraão. Com Abraão. Primeiro patriarca que foi atrás, foi testado dez vezes, passou nos testes... Ele foi escolhido ou não? Ele foi testado. Ele foi atrás. Quando ele foi atrás, Deus testou ele dez vezes. Como? Ele foi atrás baseado em quê? Questionamento. Questionamento. O pai dele era idólatra. O pai dele tinha uma loja de idolatria. Ah, é? É. Ele até pegou o pai uma vez. Tinha várias estátuas. E aí ele... Ah, os deuses antigos. Quebrou todas as estátuas, só deixou a estátua maior intacta. O pai chegou, o que você fez? Mas o pai idolatrava o quê? Idolatria. Estátuas. Deuses antigos. Exato. Pagões. Exato. Aí, ele falou para o pai, não pai, elas começaram a brigar. E você vê, a estátua maior, agora ela ganhou a briga, ela está intacta. Mas são estátuas. Você está falando com... Está vendo, pai? Nem você acredita no que você... Por que você está orando para elas, então? Não fala, não anda, não enxerga, não ouve. Então, ele foi atrás. Ele foi atrás. Não é impossível um mundo tão perfeito. Alguém criou. Não ter um proprietário, uma força maior, inteligente, que criou tudo isso. E é impossível uma coisa tão perfeita. Tudo que foi criado, foi criado com propósito. Esse copo é um propósito. Esse microfone tem um propósito. Steve Jobs, quando desenhou o iPhone, um propósito. Ninguém vai pegar o iPhone se estiver ventando aqui no estúdio e usar ele como pezinho de papel. Mas funciona. Mas não foi para isso que ele foi criado. Então, ele foi atrás. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Qual o propósito da criação? Tinha uma lacuna dentro dele, um buraco. Ele foi atrás numa geração de idolatria. Ele nadou contra a correnteza, vilela. E aí, quando ele foi atrás, Deus se revela e testa ele dez vezes. Dez vezes? Dez vezes. Porque tem aquela do filho. É a última. É a última? É a última. Quais foram as outras? Saí de casa. Vai, vai, vai. Vai, rápido. Saia da sua casa. É! Segundo, segundo. Arrisca, pelo menos. Segundo. Saia da sua casa. Vai. Não matar asas. Aquele que só é pintura as coisas. Anda na chuva. Anda na chuva. Grande mandíbula. Segundo ele falou. Anda na chuva. Não é. Então, é... Saia da sua casa. Saia da tua terra. Saia da tua pátria. Saia da casa dos teus pais. Pela área de essa xerareca. Pra terra que eu vou te mostrar. Ah, pra onde? Surprise. Você vai descobrir quando chegar lá. Então, já são dois testes aqui. Com setenta e cinco anos de idade. A terceira idade. Imagina, eu tentei convencer... Foi nessa época? Foi nessa idade. Eu tentei convencer meus avós a mudar de bairro. Foi difícil. É. Imagina, mudar de... Não sabe pra onde. Não sabe pra onde. Larga tudo. Já tem a vida social. Já tem tudo formatado, desenhado, organizado. E aí sai. Mas pra onde eu vou? Surprise. Chega lá, não tem comida. Fome. Não abriu um pio. Não reclamou. Então, pela visão da Kabbalah, cada teste que ele foi vencendo, ele foi evoluindo, ele foi evoluindo, 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 evoluindo. Ao ponto que no décimo, quando ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, é um teste. Claro. Mas Deus prometeu. É dele que vai sair a descendência de Israel. É de Isaac. Mas os outros testes foram... Foram crescentes. Foram crescentes. Mas quando chegou no ápice, ele estava disposto, sem questionar... Porque ele já tinha a confirmação dos outros. Já tinha e já tinha também a confirmação de Deus que de Isaac sairia a descendência do povo de Isaac. É? Então, como é que Deus agora vai... Então, não faz sentido. Não faz sentido. Esse foi o teste. Porque... Não questionar. Deus falou que iria sair a descendência do povo a partir de Isaac e ao mesmo tempo teve... Mata. Mata o Isaac. Sacrifica. Então, já fica aquela... Ele nem perguntou, mas Deus... Não perguntou, confiou. E outra, e antes também Deus prometeu muita coisa para ele sair. Está escrito, lêchá. Saia para você. O que é saia para você? Está meio redundante aqui. Falurashi, que é um principal comentarista da Torá. Ele fala... Para o teu bem. Porque aqui você não vai ter filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não vai ter fama, lá você vai ter fama. Aqui você não vai ter riqueza, lá você vai ter riqueza. Então, quem não iria? Agora eu estou fazendo a pergunta ao contrário. Entendi. Quem não iria? Imagina Deus se revela para você, Vilela. Fala... Vilela... Larga tudo. Larga tudo. Lêchá, Lêchá, Lê Hollywood. Lá você vai ser rico e famoso, e aqui você não vai ter filhos, lá você vai ter... Quem não iria? Um abraço, é. Estou fazendo a pergunta ao contrário. Mas até isso foi um teste. Por quê? Porque a Avrá, ele não estava lá à toa. Não estava lá aposentado, indo comer o pão na padaria de manhã e jogando dominó com os amigos. Não. Ele estava lá fazendo o que eu faço, por exemplo. Ensinando a Torá para as pessoas. Ele tinha vários centros. Ele ensinava, disseminava, compartilhava os valores. Ele, para os homens, a Sarai, a esposa Sarai, que ganhou o nome de Sarai depois, para as mulheres. Então, ele estava realizado. O teste foi ele sair. Você entendeu o porquê? Mas, Deus, eu estou te apresentando para eles. Por que eu tenho que sair daqui agora? E você entendeu o motivo. E na visão dele, ele estava fazendo o máximo que ele poderia fazer na Terra. Para ele, a missão dele já estava sendo concretizada ali. Foi aí que ele descobre que ele ainda nem começou, Giovana. Ele ainda nem começou a mandíbula. Ele ainda nem começou. Aos 70 e... Há 75 anos. Caramba. E aí, Deus falou... Meu pai está com 76, não é? Então, Deus está... Imagina. Está reservando muita coisa ainda para você que você nem imagina. Amém. Cada segundo aqui é valioso. E, de novo, se devolveu a alma, é que ele confia. Ele quer bis. Ele quer bis. Te deu mais um dia de vida. Então, não vamos decepcionar. E quanto tempo foram esses dez testes? Decorrer da vida dele. Ah, decorrer da vida. Mas você vê que o primeiro tinha 75. Antes, teve um outro teste. Houve vários testes. Um deles era pular numa fogueira, sacrificar a própria vida para não fazer idolatria. Então, imagina o nível dos testes. Só que aí, quando ele venceu, superou os dez, Vilela, aí que ele foi escolhido para que dele saia uma nação, que é o povo de Israel, o povo escolhido, que tem uma missão de iluminar as outras nações. Porque, até então, toda a humanidade era descendente de Noé. Então, todo mundo, até hoje, nem Noé. São descendentes de Noé, que foi o sobrevivente do dilúvio. Ah, é como se toda... Então, vamos voltar atrás. Adão e Eva. Sim. Aí, passou um tempo e a humanidade se perdeu. Sim, aí depois veio Noé. Aí, foi destruído tudo. Mas Noé não? E Noé não. Aí, ele deu... Por que ele não? É, por que ele não? Porque está escrito claramente em Parachat Noé. Noé, no ar, ish tzadik, tamim hayá bedorotav. O nome do meu filho, Noé. Não é? Noé. Noé, perfeito. Noé, ish tzadik, tamim hayá bedorotav, traduz mandíbula. Vai rapidinho. Dessa, eu não interpretei. Não cheguei nessa aula. Noé é um homem justo em sua geração. Imagina, uma geração corrompida. Não é à toa que Deus quis fazer um restart, né? Dilúvio. Então, Deus falou, escolheu ele porque ele era o homem justo. E ele também foi testado, porque ele ficou construindo a arca. Quando todo mundo ridicularizava. Ridicularizando ele. Que dilúvio. Passou um ano, dois anos, três anos. Cadê o dilúvio? Ele era o ponto turístico lá, né, Vilela? Todo mundo rindo dele. O cara louco que constrói a arca e tá fazendo o banho de dilúvio. E ele, dentro da arca, também foi testado. Porque ele não tava lá num cruzeiro. Claro. Tava lá, trabalhando. Imagina, alimentando o elefante, o leão. Não sabendo quanto tempo. O lixo. O andar de baixo era as necessidades dos animais. O lixo. Limpando tudo. Ficou um ano lá dentro. Ele sai da arca. Então, dele, Noar, seus filhos e suas noras, dele sai a humanidade. Tá. Até então, todo mundo benei Noar. Vem Abraham. Foi testado dez vezes. Passou nos testes. Então, Deus escolheu ele pelo mérito. O povo de Israel recebe a Torá? Pelo mérito dos nossos patriarcas. Abraham, que foi testado. Yitzhak, Isaac, que foi testado. Jacob, Jacob, que foi testado. Todos eles tiveram vidas. Pode analisar. Lê a Torá. Você lê ela. A vida deles foi um mar de turbulências. Por quê? Porque esse mundo é o mundo, pela Kabbalah, o olam ha-assiá. É o mundo onde a gente tem que arregaçar as mangas e produzir. E plantar. Plantar com o suor. Por causa do pecado original do... Exato. Para retificar tudo. Retificar tudo. Exato. E aí, voltando tudo, já que você está querendo fazer essa conexão, connecting the dots, o Messias vai vir antes para trazer a humanidade e o povo de Israel para essa sua plenitude máxima. E aí, o mundo vai voltar para aquele status antes do pecado de Adão e Eva. Aí, o olam ha-bá, o mundo vindouro, vai entrar em vigor. Aí, sim, o prazer máximo, a espiritualidade. Esse, sim, é o prazer verdadeiro. E cada um vai receber a recompensa fruto do seu próprio esforço. Então, vai ser gratificante demais. Só que, nesse mundo aqui, a gente também pode degustar um pouquinho de espiritualidade. Eu tenho certeza que essa nossa conversa proporcionou prazer para todo mundo. Por quê? E é um prazer diferente da pizza que você vai comer. Aquele prazer... Você não vai comer. Tem bacon aqui. Não, essa não. Você não pode comer? Não é que eu não posso. Eu posso não comer. Ah. Tem diferença. Tem diferença. Depois eu quero entender... É profunda essa frase. É profunda. É profunda. É profunda. Mas, então, o significado de povo escolhido... É, é uma missão. É uma missão. É uma missão, uma responsabilidade gigantesca. Mas, como o povo escolhido... Pelo mérito dos antepassados, dos patriarcas, que passaram todos os testes. E aí, qual que é a missão? Receber a Torá. Os 10 mandamentos. Mas Abraão já tinha a Torá. Não nessa linguagem. Na oral, o que que era? Era eles... Pela lógica, pelo nível espiritual que eles se encontravam. A Kabbalah escreve. Eles tinham acesso a tudo que está escrito aqui. Mas eles, por lógica... Olha só o nível espiritual deles. Eles tinham acesso. Mas, nessa linguagem, a partir do momento que Moisés é o líder, o povo de Israel sai do Egito milagrosamente. Um processo de 10 pragas. Porque tirar o povo judeu do Egito era fácil. Mas tinha que tirar o Egito de dentro do povo judeu que ficou lá. É 210 anos. Toda a influência de idolatria, de magia negra, de bruxaria, de Mitzrayim. Mitzrayim, que é Egito, mas pela Kabbalah, a análise das palavras. Mitzrayim, os limites, as limitações. Tudo aquilo que te prende de evoluir, de crescer, de se libertar, de ir ao encontro da sua missão. Então, 49 dias depois, recebemos a Torá, 10 mensamentos. Nasce o povo judeu. Uma missão, uma responsabilidade gigantesca. Abraçar tudo isso como ideal de vida. E ser um exemplo. Compartilhar com o mundo toda essa sabedoria. E é muito gratificante escutar todas essas notícias que eu escuto. Por exemplo, de Israel desenvolvendo tecnologia para o mundo inteiro. A campanha de vacinação lá foi um exemplo para toda a humanidade. Várias vacinas foram em laboratórios israelenses de lá que saiu para o mundo. Tecnologias que proporcionam autonomia para deficientes, físicos e visuais. Tem muitas tecnologias que Israel está desenvolvendo. Então, esse é o papel do povo judeu. Esse é o papel do Amistrael, do povo de Israel. Mas tem uma preocupação dessa linha de hereditariedade do povo judaico não se misturar com outras ou não? Boa observação. Boa observação. Nenhum momento se sentindo superior. Igual eu falei. Todos nós somos irmãos. Betzel é Meloquim. Fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Somos irmãos. Só que o povo de Israel, por ter a sua missão e as outras nações, cada uma com a sua missão, cada cultura com a sua contribuição, o povo de Israel precisa sobreviver. Um judeu só é judeu quando ele nasce de uma mãe judia, de um ventre judaico. Então, nós sim nos casamos judeu com judia. Por quê? Para a sobrevivência do povo de Israel. Para que o povo de Israel continue vivo, continue existindo e contribuindo com toda a sociedade maior. Mas a tua pergunta é muito boa. Mas, na história... Foi você que perguntou ou alguém mandou? Não, não. A gente não leu o superchat. Põe a plaquinha do mandíbula. Você tem uma dúvida, mandíbula? Eu tenho. Inclusive, então, por exemplo, a pessoa que não nasce de uma mãe judaica... Não é judeu de nascença. Mas ele pode se tornar judeu. Pode se converter ao judaísmo. Inclusive, o rei Davi, ele veio de uma convertida. Quem foi? O Ruth. Ruth. A Moabita, a Moaviá. É. Que escolheu fazer parte do povo de Israel. Se identificou com a ideologia da sua sogra, Naomi. E ela pediu para se converter. Naomi falou, não faça isso. Não faça isso. Você é uma princesa. Ela era filha do rei Eglon, de Moab. Ela era uma princesa, tinha vida de luxo. Ela falou, não. Aonde você for, eu irei. Aonde você dormiu, eu dormirei. Aonde você for enterrado, eu vou ser enterrado. Porque eu me identifiquei com a cultura judaica e eu quero fazer parte. Então, ela se converteu ao judaísmo. É um processo. Tem que estudar. Tem que ter uma orientação. A concretização desse processo é feita em Israel. A mais alta corte rabínica é o tribunal em Israel. Hoje, a comunidade judaica mais expressiva é em Israel. Então, é um processo. Tem que querer de verdade, Mandíbula. E também tem que fazer a circuncisão. Então, você já desistiu agora. Ah, vai diminuir o negócio aí, que já é pequeno, pelo que sua namorada falou aí para mim. Você viu quando eu fazia a circuncisão, eu já desistia. Já desistiu. Já virou a cabeça. É o próximo. Mas, quando uma pessoa se torna... Que Deus te abençoe. Está indo? Boa noite, pai. Boa noite. Parabéns pelo filho. Gilberto, Gilberto. Seu Gilberto. Obrigado. Parabéns pelo filho. Muito obrigado. Olha, você tem que dançar de alegria todos os dias. Porque olha só o que ele está fazendo. Olha só o que ele está proporcionando para o povo brasileiro. Num momento onde todo mundo precisa de descontração. Ele, como um comediante, fazia shows antes da pandemia. Imagina a alegria, a felicidade que ele proporcionava para as pessoas, para o público. E tudo é mérito seu, porque o fruto não cai longe da árvore, seu Gilberto. Está vendo? E qual que é o símbolo aqui? Corinthians. Um bando de loucos. É, um bando de loucos. Um louco por ti, Corinthians. Boa noite, pai. Sabe que o Corinthians fez uma homenagem linda para a comunidade judaica? Você sabe, né, seu Gilberto? Com a estrela. Sim. Na noite dos cristais. Sim. Mostrou que é grande de verdade. É verdade. Seu Gilberto, fica aqui com a gente. Toma aqui um lechai conosco. Ele vai depois assistir o final, né? Vai dormir. E boa noite, pai. Boa noite. Vai com Deus. Ele mora aqui? Não, ele está passando um tempo aqui comigo. Por causa da pandemia, né? Ele fica aqui comigo aqui. Essa é a nossa maior riqueza, nossos pais. Essa é o quinto mandamento. Cavedetavirra vetimeja. É honrar o pai e a mãe. Exatamente. Graças a Deus eu posso ir visitar meu pai, eu posso visitar minha mãe. Você também pode falar para o seu pai. Mas eles moram aqui. Moram aqui. Eu tenho amigos que não podem ligar para um pai e falar eu te amo. Pois é. Você agora que está nos assistindo. Qual que é a câmera, mandíbula? Essa daqui, ó. Você que está nos assistindo, ligue para o seu pai e para a sua mãe, se eles estão vivos e fala eu te amo. Aproveite. Exatamente. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para amanhã, Guilherme. Tem que ser isso daí mesmo. Tem que viver agora. Mas a gente estava falando... Estava falando várias coisas. Interessantíssimas. De se converter ao judaísmo. Então, o mandíbula perguntou. É possível, é um processo, tem que querer... Não precisa. O judaísmo não é proselitista. Mas aí você não tem o sangue judeu. Não, a partir do momento que você se converte, você é judeu para tudo. Ah, é? E não tem volta mais. Conta como... Total. 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 E tem que abraçar e amar o Converter. Esquilo diversas vezes na Torá. Mas não é necessário. O judaísmo não é proselitista. Porque tem muitas religiões que é... Você não pensa igual a mim? Você não vai ser salvo. Não é assim. Todo mundo. Igual eu falei. Os judeus têm 613 preceitos. Os não judeus têm 7. Então, cada um vai conseguir concluir e concretizar a sua missão. E o não judeu também vai. Não precisa ser judeu para se aproximar. Não precisa. Isso aqui é um... Então, a primeira coisa que eu falo quando alguém... Primeiro que eu não cuido de conversões. Porque meu tempo é muito corrido. Não dá tempo de cuidar de tudo. Então, eu falo que eu não cuido disso. Segundo, não precisa. E terceiro, se você quiser de verdade, você vai conseguir. Entendi. E existe algum preconceito com um homem ou uma mulher que casa com uma pessoa que não é judeu ou alguma coisa assim? Não. Da minha parte, não. Não, não. Mas dentro da comunidade? Por exemplo, meu filho vai... Não, tem certas coisas que só um judeu pode ter certas orações. Por exemplo, um mini-a não tem que ser 10 judeus. Mas em nenhum momento ele vai ser barrado. Em nenhum momento ele vai ser rotulado, afastado. Da minha parte, nunca. Entendi. Mas se uma pessoa... Da mesma forma que uma pessoa pode se converter, uma pessoa pode falar eu não quero isso e vou para outra religião. Ou não? Não, vai continuar sendo judeu. Ah, tá. Por causa do sangue. Tem muitos. Inclusive, teve um jovem. Israel, olha que história interessante essa história. Posso contar? Claro. Essa história... Você pode contar tudo. Não, porque aqui... Se você não tiver tempo... Eu tenho. A gente conversou antes aqui. A live com o Costeiro foi 8 horas. Ah, tá ok. Então fica relaxado. Ele foi... Ele queria buscar um propósito. Ele era israelense. Então ele estava... Obrigado. Ele estava indo embora da família dele, do país natal dele, da cultura dele. Eu vou buscar um propósito maior, um significado, a espiritualidade. Foi falar com o Dalai Lama. Aí o Dalai Lama falou, você é israelense? Você é judeu? Volta para Israel. Você tem acesso à fonte. Você tem acesso à essência. E toda... Porque tudo saiu daqui. Tudo saiu daqui. Tudo saiu daqui. Inclusive o islamismo, ele é uma divisão ou não? Saiu de Abraão, do patriarca. Veio Abraão. É, exatamente. Porque Abraão teve dois filhos. Isaac e Ishmael. O Ishmael é o pai da nação, do islamismo, do povo muçulmano. E por que teve essa divisão? Cada um tem uma missão, igual eu falei. E Abraão abençoou os dois. Cada um tem um propósito. Cada um tem uma missão. E judeus e árabes sempre conviveram em harmonia. Eu me reuni semana passada com um empresário do ramo da televisão. Ele é radialista, ele é apresentador. E ele é árabe. E conversando com que essas coisas no Brasil são muito bonitas de se ver. Então a gente tem que deixar o ódio de lado. Tem que deixar a política de lado. Deixar o preconceito de lado. É um absurdo no século XXI ter antissemitismo. Ter racismo. Isso aqui é o culo. O antissemitismo vem mais por parte de quem? Ou não tem uma... Da imbecilidade. Do ponto onde a humanidade esquece o seu real propósito. E usa um bode expiatório. As minorias sempre são as perseguidas. O que aconteceu? Você falou que seus avós tiveram... Boa. Oswaldo Aranha, aquela história. Vamos resgatar essa história. Vamos resgatar isso aqui, Vilela. Os avós são sobreviventes do Holocausto. Então eu sou neto de sobreviventes. Eu queria entender, primeiro, por que aconteceu aquilo com o povo judeu? Você tem uma explicação? É o que eu falei. É o bode expiatório. Mas por que? A imbecilidade humana. Não, mas por que o povo judeu em específico, naquele momento, eles... Isso aqui são rejbonot chamayim, digamos assim. São cálculos divinos que transcendem a mente humana. Mas vamos trazer para o contexto histórico? Tá, para o contexto histórico. A Alemanha estava quebrada e eles precisavam arranjar um culpado. Resumindo, é isso. Então vamos culpar os judeus. Eles têm dinheiro. Os imigrantes. É, vamos culpar os homossexuais, os negros, os ciganos. Entendi. Porque morreram 6 milhões de judeus, mas mais de 20 milhões de pessoas. Exatamente. E sempre as minorias. E sempre com esse discurso de a raça ariana, a raça superior, a raça pura. Então é um absurdo hoje existirem neonazistas. É absurdo hoje, você vê uma suástica. Você vê manifestações antissemitas no YouTube, não mandíbula. Você vê, é o cúmulo isso. É muito triste. Meus avós sobreviveram ao holocausto. Da parte materna foi da Romênia. Meu avô ficou se escondendo. Ele nasceu no Brasil, mas voltaram para a Romênia. É mesmo? Pai dele romeno, mãe dele romeno. E ele nasceu no Brasil, mas logo depois voltaram para a Romênia e estoura a guerra. Caramba, em 45? Não, em 39. 39. Ah não, 45 foi quando acabou, né? Exato. Exatamente. E aí imagina, ele tinha alguma coisa, a cidadania brasileira, alguma coisa permitiu. Tá. Ele transitasse em alguns lugares e ele era muito astuto. Vendia sabonete para a SES. Muito esperto. Muito vivo. E ele se escondia. Então os pais dele foram levados para trabalhos forçados. Para trabalhos forçados. E ele conseguiu escapar, se esconder. Viu muita tragédia. Não quis falar para mim o que ele viu. Ah é? Não conseguia arrancar dele muitas coisas do que ele viu. Não queria lembrar. Nossa, deve ter sido... Traumático. Traumático para ele. O que essas pessoas sofreram, Vilela? É. Ninguém vai compreender. Não dá para imaginar. Não dá para... Exatamente. Não dá para mentalizar isso. E ele... Uma família de não-judeus escondeu ele. Olha que lindo. Caramba. Arriscando a própria vida. Claro, porque se fossem pegos... Na hora eu morrer também. Então ele se escondeu num estábulo. E ele sobreviveu. Tinha parênteses aqui no Brasil. Veio para o Brasil. Se reergueu do nada. Um exemplo para mim. Homem super educado. Essa é a parte materna. Agora, a parte paterna é a Alemanha. Tá. Alemanha. Meu bisavô lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Caramba. Então ele falava. Eu sou judeu, mas sou alemão. Comigo não vai acontecer nada. Mal sabia ele. Eles foram os primeiros a morrer. Só que o meu tio-avô... Porque assim... Meu avô, meu tio-avô... E minhas tias-avós. Meu bisavô e minha bisavô. Moravam em Leipzig. Na Alemanha. Leipzig. Leipzig é o nome da cidade. Eles vieram da Áustria. Eram muito ricos. Muito ricos. Trabalhavam com peles. Tinha uma casa enorme. Mas foram expulsos de casa com a roupa do corpo, Vilela. Foram para um lugar que era conhecido como a estação de ninguém. Sem saber o que ia ser. Sem saber o que ia acontecer. Ninguém tinha ideia, né? E olha que cena linda. Minha bisavó, naquele momento, viram ela com dois jornais. Imagina. Pegou um jornal. Fez assim. Pegou outro jornal. Fez assim. E acendeu. Só que o que você está fazendo? Já é o Shabat. Saiu as estrelas. Já vai começar o sábado. Estou acendendo as velas. Olha o nível dessas pessoas. Que no momento desse, a cabeça dela na Torá, nos preceitos. Lindo. Só que ele falou. Comigo não vai acontecer nada. Meu tio-avô esperto. Falou. Olha, eu vou embora. Vocês querem ficar, vocês ficam. Mas não vai ficar bom para nós aqui. Estão quebrando as lojas dos judeus. Está acontecendo. Ele apanhou dos amigos. Por ser judeu? Com os próprios filactérios. Por ser judeu. Então pegaram os filactérios dele e bateram. Então quando ele percebeu, ele falou. Vou embora. Vai piorar. Vai piorar. Meu bisavô não. Com a gente não. Ele foi a pé. Atravessou a fronteira. Chegou lá um amigo dele empurrando ele com o carro. Atravessou a fronteira para onde? A pé para a França. Para a França. E aí um amigo empurrando ele com o carrinho de mão. Colocou mercúrio na perna dele. Para justificar. Estou levando ele para o hospital. E eles estavam com medo que... Iam levar um tiro pelas costas. Imagina o que eles passaram. Ele chega lá. Para onde eu vou, para onde eu vou. Ele vê uma banca de jornal. Veu lá uma revista. Capa da revista, uma praia. Pô, é para lá que eu vou. Eram as praias do Brasil. Foi assim que ele escolheu. Foi assim que ele veio para o Brasil. Ele chega aqui também. Sem saber o idioma. Entrava. Vendia gravata. Nas casas de jogo. Vilela. Sem falar o idioma. É a linguagem corporal. É o espírito de sobrevivência. Ele foi lá. Seu gravata está suja. Leva essa. Limpava a suja. Vendia no dia seguinte. E aí ele foi até o Osvaldo Aranha. Resgatando a figura do Osvaldo Aranha. Foi até a sede do Palácio do Governo. Se ajoelhou e agarrou as pernas do Osvaldo Aranha. Começou a chorar. O que ele quer? O que o rapaz quer? Ele quer os vistos para trazer a família da Europa. São Judeu. Dá os vistos para ele. Dá os vistos para o rapaz. Ele enviou os vistos, Vilela, por debaixo dos selos das cartas. Para ninguém perceber. Trouxe meu bisavô, minha bisavó. Minhas tias avós. Depois uma foi para a Bélgica. Outra ficou aqui. E meu avô nasceu. Meu pai. E eu estou aqui contando essa história para você. Então eu devo ao Osvaldo Aranha. Não só ao Estado de Israel. Como também devo à minha família. Ao Brasil. Totalmente. Eu tenho um carinho enorme pelo povo brasileiro. Uma gratidão enorme para o Brasil que abriu as portas. Não só para a minha cultura, como para várias. Caramba. Você é casado? Sou. Tua esposa é qual descendência? Ela é italiana. Italiana. Os italianos vieram. Os japoneses vieram. Os judeus vieram. Meu pai é português. Teu sobrenome, Vilela, é... Vilela é italiana. Italiana, Vilela. Mas o meu mais forte é Gonçalves, que é de Portugal. Portugal. Você tem irmãos? A sua irmã dá aula na escola? Dá escola na Hebraica. Que é aula de quê? Eu acho que... Posso estar errado, mas eu acho que é português, literatura, alguma coisa assim. Porque ela tem essa formação. Bacana. Quando você volta a fazer show? Puts, agora a gente... Parece que abriram agora. Acho que o Danilo vai voltar agora. É. Mas é aquele esquema, né? Eu acho que é meia casa. Flexibilizou um pouco. Agora está podendo abrir com capacidade reduzida. Eu acho que é isso. Eu acho que essa semana agora começa. Bacana. Mas eu quero ouvir o teu set. E eu quero ver o seu também. O meu está ficando bom. É? Você riu aqui de alguma coisa. Claro, pô. Sabe qual vai ser o foco do meu set? É. Compartilhar com todo mundo as curiosidades da vida de um rabino. Só que tudo com o setup punch. Claro, claro. Autoral. Eu vou ser fiel à cultura. Exatamente. Inclusive, o Léo Lins escreveu um livro bacana. Sobre stand-up. Sim. Com fórmulas. Dois livros. Não, mas o vermelho. Tem dois. Ele fez um e depois tem dois. E me ajudou muito. É. O Danilo também me ajudou. Muitos comediantes. O Porpetone. Porpetone. Tortorelli. Pardini. Está todo um rabino. A gente quer te ver lá. A gente quer. Porque eles estão super empolgados. Porque eu vou fazer isso como hobby também para alegrar. Rabin é... O Rabin é judeu. O Rabin é judeu. Não conheço pessoalmente ainda, mas manda um abraço. Vai ser meu vizinho aqui. Manda um abraço. Vamos conversar um dia todos juntos. Podemos. O Daniel Zuckerman eu conheço. O Zuckerman. O Zuckerman vem aqui também. Mês que vem. Já está marcado. Então manda para o Rabin. O Sani estava aqui. Te mandou um abraço apertado. Pode deixar. Pode deixar. Vamos voltar ao Torá. Eu quero entender o lance da Kabbalah. Isso. O que é Kabbalah? Kabbalah em hebraico é recibo. Você vai em Israel numa loja? Posso ficar assim? Claro. E está baixo. Ontem, se quiser subir a cadeira, porque o Rodrigo abaixou sua cadeira. Acho que está bom. Está bom? Se não, tudo bem. Mas você me escuta bem. Escuta. Está bom aí? Mandíbula. Kabbalah em hebraico é recibo. Você vai numa loja em Israel e a Niro Tzeca está Kabbalah. Eu quero o recibo. Do que eu paguei. Do que eu paguei. Então é o recibo. Essa é a tradução. Nós recebemos isso. Essas explicações mais profundas. Tem o literal, que é o Pshat. Aí tem o Remes, que já é um pouco mais profundado. Depois tem o Drush, o Drash, que ainda é mais profundo. São Drashot. Depois tem o Sod, que é o oculto, o místico. Então, a Kabbalah está vinculada com esse prisma de interpretação da Torá. Então, deixa eu entender. Kabbalah é uma interpretação profunda dos textos da Torá. Mas esse estudo, você falou que ele tem camadas. O Sod, por exemplo, é só... Não, então, é porque assim, se você formar todas essas palavras, você vai... No Pshat, Remes, Drash e Sod, é pardês. É o acrônomo pardês, que é jardim. Assim como o jardim tem várias flores, várias cores, tem vários prismas de você entender o mesmo texto. Por isso que a Torá é infinita, Vilela. Porque a criança, ela estuda, ela entende uma coisa, ela cresce, a mesma palavra, a mesma linha, ela já enxerga de uma maneira diferente. O homem casado é diferente, o pai é diferente, o avô é diferente. Por isso que tem uma frase na Mishnah que fala o seguinte, Aforba, Aforba, Deculaba. Mandíbula, traduz. Não sabe. Aforba, Aforba, Deculaba. Rebira ela de cabeça para baixo, que tudo está dentro dela. Tudo. Todas as respostas, todos os ensinamentos, todos os valores, de todas as áreas. Teve um rabino chamado Razonish, que morava em Bnei Brac. E ele era, imagina, um ancião que sentava e estudava Torá o dia inteiro. Ele orientou um médico de como fazer a cirurgia. Desenhou para ele, faz assim, assim, assim. Se baseando num tratado do Talmud. Numa passagem que ele estudou. Então, tudo está aqui. Tudo está aqui. Por que que cabala a gente escuta muito relacionado à magia? É, ficou a fama, né? A cabala da Madonna. Exatamente. Ficou essa fama, hein? Existem diferenças. Igual o Messias está queimado também. Esse assunto que a gente falou, Messias, o Messias também está queimado. Toda geração tem o Messias, é o candidato. Sendo que eu falei que ele é um homem de carne e osso que vai vir para concretizar e para levar a humanidade para essa plenitude. Então, o conceito da cabala também foi queimado muitas vezes. A cabala verdadeira, você precisa ter a certificação de quem está te ensinando, de quem ele recebeu, aonde ele aprendeu. É tudo muito fácil de ser manipulado. Tem muitas pessoas que fizeram disso um business, fizeram disso um negócio. A cabala hermética é outra coisa, ou não? É outra coisa. É outra coisa. Mas está cheio, você vai ver vários por aí, que vão querer enganar e tirar o dinheiro das pessoas. Pelo nome, as pessoas estão carentes, elas querem se conectar, elas querem soluções. Infelizmente, pela fragilidade na qual elas estão passando, elas acabam sendo manipuladas. É triste. Mas tem alguma coisa a ver com a árvore da vida ou não, a cabala? Tem vários conceitos cabalísticos, mas você precisa... Estou vendo que você gosta de cabala. Sim, eu estou estudando. Você tem que ficar perto de mim. É, eu quero que você... Fica comigo, fica comigo, que aqui a fonte é confiável. Mas qual que... Você tem até uma barbinha aqui, ó. Tem a ver? Vamos aqui para o Vilela, cabala. Aí a circuncisão... É que eu tenho um buraco aqui, ó, de... Você está faltando cabelo, eu já quero cobrir isso daqui. Ah, o Danilo gosta muito. Do quê? De judaísmo, de cabalá. A gente fala... Eu estou escrevendo outro livro com ele. Fora esse, que ele participou com os desenhos, é um livro que a gente está escrevendo sem pressa. É o Comediante e o Rabino. Tá. Onde ele manda e-mails, na verdade são cartas, com dúvidas sinceras. E eu respondo. Na verdade são os nossos cafés com charuto. Você fuma charuto? Não, mas quando eu estou com ele eu fumo. Uma delícia. Eu já experimentei. É um bom tabaco, degustação. É. E a gente conversa sobre tudo. É um grande amigo que a vida me deu. Interessante como eu conheci ele. Como? Deus, porque eu gosto de charuto. Ele também. Eu entrei numa tabacaria. E ele frequenta. Eu nem sabia. Eu comprei meu charuto. E quando eu estava entrando, eu vi de longe. Mas eu falei para o gerente. Aquele não é o Gentili? Ele falou, é? Ah, ele vem aqui? Vem. Então, espera aí. Deixa pago aquele charuto para ele. Esse bilhete é meu. E dá para ele. Passou sete meses. Ele não entrou em contato comigo. Ele ficou sete meses sem ir lá. Deve ter um estoque grande. É, ou um estoque grande de charuto. É, ou um estoque grande de charuto. Deve ganhar muito. Mas acho que ele é mais caseiro, né? Você conhece? Ele vai de casa para o estúdio, para o show e tal. Bem caseiro. Ele devia ter estoque de charuto. É. E aí, depois de sete meses, Vilela, eu estou com o meu celular a pita. É que eu estou com outro aparelho novo. Se não, eu ia te ler a mensagem que ele me mandou. Aqui é o Danilo Gentili, Rabino Sani. Vai ser um prazer tomar um café. Muito obrigado pelo charuto. Você ponte com a minha amizade. A gente se encontrou a primeira vez. Quanto tempo a gente já está batendo papo? Aqui, horas, né? Quanto? Duas horas? Duas horas. Eu fiquei com ele mais. Fiquei lá perto de um shopping, perto da casa dele. Umas quatro horas, primeiro café. De um café para outro café. Outro café, outro café. Até que ele decidiu fazer uma homenagem para o meu povo, para o povo de Israel, em rede nacional. Ele fez um programa, que você pode procurar no YouTube, o pessoal que está assistindo de casa. O Ano Novo Judaico. Ele prestigiou a cultura judaica no programa dele de noite, em TV aberta. Caramba. Nunca na história um programa de TV aberta, eu acho, dedicou a sua programação integral para homenagear uma cultura. Ele trouxe o cônsul de Israel, trouxe um rabido, que fui eu, para explicar o que é o Ano Novo Judaico, os símbolos. Eu trouxe, acho que foi esse chofar que eu levei lá. É. E foi emocionante. Está lá no YouTube a entrevista. Rabino Senna e Sonnenreich, no The Noite. E de lá, a gente começou a se encontrar mais vezes. E ele fez uma coisa por mim que eu me emociono. Eu dirijo dois centros jovens, um em Jardins, e eu tinha acabado de abraçar uma região nova, que é Moema. E eu falei, puxa, eu estou agora começando lá, a trazer os jovens para aquela região, para a gente poder resgatar a identidade judaica dentro dessa juventude. Você viria bater um papo com os meus jovens? Ele falou, pode marcar. Caramba. E eu falei com o diretor artístico do SBT, ele falou, o Danilo não vai em lugar nenhum. Não vai. Não vai. Muito, muito... Se ele foi, Rabino, é porque ele gosta de você. Com certeza. E ele me emocionou. Porque ele chegou lá, meus jovens, imagina, o pessoal lá com o Danilo. Na época que o... Já é, né? Mas na época que ele tinha acabado de migrar da Band para o SBT, o The Noite estava explodindo, ganhando da Globo. Ainda está. Ainda está. Mas estava muito. E ele fazendo show, stand-up. Ele ficou lá, entrou sem hora para sair. Que maravilha. Contou a história dele, porque eu quis apresentar o lado dele, do Danilo Gentili, que ninguém conhece. O pessoal conhece o Gentili, o personagem, o brincalhão, que faz piada com tudo. Mas ele é um ser humano extraordinário, de um caráter. Uma pessoa que passou pelo que passou. Caiu várias vezes, se levantou. E nunca perdeu a fé, né? Perdeu a irmã alguns meses depois. Todos os eletrodomésticos da casa. A família perdeu tudo na enche... Queimou no apagão. No apagão, é. Ele levou o amigo nas costas para o hospital, roubaram o carro. Uma pessoa que se viu, de repente, sem nada. E ele se reergueu, escreveu as próprias piadas. Foi lá no bar se apresentar. Então, eu queria que meus jovens escutassem esse lado da superação. E uma coisa importante que ele falou para os meus jovens. Eu vou revelar aqui em primeira mão. Ele falou que em todos os momentos de aflição, ele rezava. Ele rezava para o Deus de Israel. Ah, é? Ele falava Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E todas as orações dele foram atendidas. Então, eu tenho um carinho enorme. Eu não tenho como pagar o que ele fez por mim. E o que ele faz sempre. A amizade dele é o maior presente. Uma pessoa que, muitas vezes, está sendo mal compreendida, não é verdade? É. Porque é um comediante. O papel do humorista é esse. E muitas pessoas não entendem. Mas eu sempre vou defender ele. Eu sempre vou ter ele como amigo. e não é atoa que a gente está desenvolvendo projetos juntos. E vai botar nele. Ele falou que eu vou ser ministro dele. Ah, é? Já sabe qual o mistério? Eu deixo para o presidente escolher. Ah, deixa ele escolher, né? Está liderando, hein? Está liderando, cara. Se ele se candidatar mesmo, ele corre o risco de ganhar. Olha que ele vai, hein? Olha que ele vai. Será? Ainda não falei com ele sobre isso. Eu já falei. Eu não posso revelar aqui. Já falou com ele? Não vou revelar aqui, mano. Fora do... Depois eu te falo. Mas o negócio não está para brincadeira, não. Cara... Está liderando as pesquisas. Grande Gentili. Um grande entusiasta da minha cultura, do povo judeu. O pessoal é muito legal. Ele veio aqui. No momento em que você estava... Sim, no comecinho. Você deve muito a ele também. Claro que eu devo, cara. E muitos comediantes devem a ele. Você vê a generosidade dele, né? De abrir portas. Mas é só você ver os podcasts aqui. Quantas pessoas falaram bem dele. Olha só. E ninguém sabe. É. Porque ele nem gosta. Você começa a elogiar, ele fica sem graça. Exatamente. Simples. Não persegue a honraria. Muito bacana. Tem um pênis pequeno, né? É o único defeito, mas... Acho que por isso que não se converteu a judeu. Exatamente. Isso que eu... Por que que corta a pontinha lá? É um preceito. É um pacto. É, mas da onde vem? É um prepúcio. É, da onde vem isso? É um pacto que Deus fez com Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos de idade. Caramba. Imagina, sem anestesia. Sem anestesia ainda. Nele mesmo. Ai. É um pacto, né? É um pacto onde na carne dele vai ter esse pacto. O rei Davi, está escrito na Gemara, no Talmud, e quando ele ia na Mikve, né? Se banhar. Opa. Quando ele ia na Mikve se banhar, ele estava despido de preceitos. Estava sem o tzitzit. Estava sem a kippah. O que que é? Já explico o que que é. Tá. Ele estava sem o tzitzit, sem os preceitos. Ele olhava para o Brit, para o pacto, e ficava feliz. Que ele estava com o preceito de Deus, um pacto com o Eterno, dentro dele. Na carne dele. Então, desde então, todos nós, descendentes de Abraão, fazemos o pacto, o Brit Milá, com oito dias de vida. Oito dias? Oito dias de vida. Oitavo dia de vida, com o Mohel, uma pessoa especializada, estudada, preparada, sem Parkinson. É. Isso é importante, né? Não pode tremer na hora. Parada e treinada. Você tira aquela pele e o prepúcio, e depois cicatriza sozinho. É só a pele do prepúcio que cobre, e depois cicatriza sozinho, é rapidinho. E a criança chora muito? Chora, né? Um pouquinho, e se coloca um pouquinho de vinho na chupeta. Ah, é? É, exatamente. E ela já adormece. É um grande pacto. A mim não foi questionado. Eu tinha oito dias de vida, e me levaram lá e fizeram. Mas tem jovens dos meus centros, por exemplo, que estão se aproximando agora. E não tem. E a gente faz. Caramba. E eu sempre falo, olha, eu tenho inveja de você. Porque você está escolhendo. Você está decidindo, você está optando. Imagina, o teu mérito do teu brito é maior do que o meu brito. Então, são várias experiências que a gente consegue... Eu aprendo mais com eles do que você pode imaginar. Mas o significado disso é ter uma coisa na pele mesmo? É um pacto com Deus. É um pacto. E o lance do sangue tem a ver também? Não, é normal, porque quando você corta... Mas logo cicatriza, tranquilo. E se faz sacrifícios ainda hoje? Não, não. Porque na antiguidade fazia, né? O templo, né? Hoje não tem mais o templo. O templo foi destruído. Os dois grandes templos foram destruídos. O primeiro foi pelo Nabucodonosor, o grande imperador babilônico. E depois os romanos destruíram. E desde então, nós não temos o templo. O teu pai falou do Muro das Lamentações. Isso. Foi a única coisa que sobrou. Que é o muro ocidental. Externo. Quer dizer, ainda é o externo. Mas é a única coisa que sobrou do Beit HaMikdash. Então os judeus dos quatro... Tá embaixo? Tá em cima. Tem embaixo também. Tem os escombros? Quando a gente for para Israel, eu te mostro. Tem escombros? Tem. A gente mostra as escavações do Kotel. É lindo. Tem até lá embaixo também. É o que sobrou do templo? É o que sobrou do templo. E tem uma profecia. Olha que interessante. Israel foi conquistado. Diversas vezes. Diversas nações e impérios. E destruíram tudo. Tem uma profecia. Um midrash. Que é... Em Shirashirim. Que diz o seguinte. O muro ocidental Kotel Amaravi jamais será destruído. Que é esse muro... E tá lá até hoje. Caramba. E todos os que conquistaram Israel, aquele muro permaneceu intacto. Então a Shekinah, a presença divina, ela ainda tá lá de forma intensa. Foi a única coisa que sobrou do Beit HaMikdash. Como chama? A Shekinah. 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 Ah, já vi escrito Shekinah. É a presença divina. É a presença divina. Eu acho esse nome... Eu acho essa palavra muito bonita. Exato. Então tá lá. Então a gente reza lá. Fecha os olhos. Tem um rabino que falou uma vez. Uma pessoa falou... Ah, só tô vendo pedra. O que é isso? Sabe aqueles mais céticos? Aí ele falou... Olha, tem pessoas que têm coração de pedra. Essas pedras são corações. Caramba. É a nossa história. É. E por que... Por que antigamente tinha sacrifícios de animais? Qual que era o significado? Era pra expiação. Na verdade... O bode expiatório vem daí? Não, mas era grande expiação. Era uma maneira de toda a natureza fazer parte. De toda a criação fazer parte. De tudo isso. Então cada momento da vida, nas festividades se trazia um corbano, uma oferenda. Quando se equivocava, cometia um equívoco, um erro, um pecado, tinha lá também o corbano. Cada momento da vida tinha lá expiação. E esse é o momento de todos fazerem parte. Parece estranho. É. Mas se você pudesse falar com a vaquinha, ela ia estar feliz que ela está indo lá participar de tudo isso. Então, mas o significado era esse. Exato. Expiação. E hoje não temos. Então o que sobrou? As rezas. As orações. E se lê os trechos dessas ocasiões, desses episódios. Mas não tinha também o lance de um animal, até vem daí o bode expiatório, de um ser lançado... Isso é no dia do Kipur. É, no dia do Kipur. No dia do Kipur, um era jogado pelo precipício e o outro era levado... Ele levava os pecados da... É, exatamente. Porque o dia do perdão era exatamente uma bondade aonde Agmaral... O Taluto fala que se houvesse o dia do perdão uma vez a cada 70 anos, teria já motivo o suficiente para a gente dançar de alegria. Porque nossa conta é zerada nesse dia. Nossa conta é praticamente... Aquele fio vermelho ficava branco. Que fio vermelho? Tinha um fio vermelho lá em cima, ele ficava totalmente branco. Milagres revelados aconteciam lá. Hoje a gente não tem mais isso. O sumo sacerdote entrava nesse dia, o dia mais sagrado do ano. A pessoa mais elevada do nosso povo. No dia mais sagrado, no lugar mais sagrado, entrava lá e fazia uma oração especial. Então, hoje em dia, o Yom Kipur é celebrado com o jejum, com as orações. Mas todo aquele momento e todas aquelas oferendas, a gente só verbaliza elas nas nossas orações. E é o que sobrou, é o que restou. Mas por que cessaram essa parte mais? Porque sem o templo, elas estão condicionadas ao templo. Estão condicionadas ao templo? Estar erguido. Boa observação. A Arca da Aliança, por exemplo... Estava lá. Então, essa Arca da Aliança se perdeu. Mas existe... Foi enterrada. É. Vez ou outra a gente vê... Ah, estão procurando na Etiópia, não sei aonde. Tem um vídeo meu no YouTube. O meu canal do YouTube lá. Se você for lá... Está caindo... Está caindo o Kipá. É. Espera aí. 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 Pronto. O podcast é interessante. A minha equipe falou, você tem que ir no podcast, né? É o primeiro que eu estou participando. É mesmo? É. Mas você já tinha assistido algum podcast ou não? Só o seu, para poder entender o formato. Entender como que é o formato. E eu estou adorando. Pô, que legal. E está aqui batendo papo. É gostoso. Não tem muita linha, né? A gente vai trazendo os assuntos. E é gostoso. E ainda tem os chats aí. Você está separando algumas coisas para perguntar depois. Sim, com certeza. Não tem da minha mulher, não, né? Acho que não. Acho que não. É só falar... Ela não se identificou, pelo menos. Ah, ela nunca vai se identificar. É... Quem está falando? Sobre a Arca da Aliança. Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Se você entrar lá, pessoal. By Ravsani. B-Y-R-A-V-S-A-N de Navio Y. Que está na plaquinha aí. Tá bom. Tem um vídeo lá sobre a Arca da Aliança. Eu falo lá o que aconteceu. Cadê? Quem? Exatamente. Tem que assistir lá. Ah, você não vai falar? Depois eu te falo. Ah, tá lá. Eu quero levar o pessoal para lá. Tá bom. Mas eu assisti o Caçador da Arca Perdida, né? Indiana Jones. É, Indiana Jones. Os caras estão atrás dessa... Ah, mas aí é Hollywood, né? O pessoal quer fantasiar tudo. Em algum lugar ainda. Meu vídeo no YouTube eu falo. Mas sim ou não? Tá enterrada. Tá enterrada. Inclusive, deixa eu aproveitar. Deixa eu falar de... Claro, Madíbula. Você faz parte da equipe. É. Não tenha vergonha. A gente falou de... E ninguém interrompa ele, hein? Ih. Vai, pode falar. Vamos lá. Às vezes o menino quer falar. E as pessoas vão lá e interrompem. Aí tem condições. Vamos lá. O canal a propósito... Ninguém vai interromper você. Ninguém vai interromper o rapaz. Ele quer fazer as perguntas. Mas fez uma pergunta relacionada Primeiro ele fala Que entrevista sensacional. Como gosto de cinema. Obrigado. E gostaria de saber do Rabino Sani quais filmes temáticos da temática judaica ele indica. Ele falou que gosta muito dos clássicos Os Dez Mandamentos e Pi do Darren Aronofsky. Qual o nome dele? É o canal a propósito. É um canal que sempre participa com a gente aqui. Qual o nome do canal? A Propósito. A Propósito. Eu acho que o Violinista no Telhado é um clássico que todo mundo tem que assistir. The Fiddler on the Roof. O Pi também tem a ver com... Ele falou do Pi? É, mas eu não tinha pego também. O Pi eu assisti a um matemático. The Fiddler on the Roof. O Violinista no Telhado ele relata bastante os preceitos, os costumes até aquele momento onde os próprios judeus humildes cumpriam sem saber o motivo. Tem uma parte que ele fala Tradition Tradition Tradição Mas você vai perguntar por que tradição é tradição Tradition e isso é muito ruim porque se o judeu ele acaba perdendo a essência o conteúdo dos preceitos aquilo vai esfriando e esfriando ele não vai conseguir vivenciar e dedicar a sua vida em prol de um ideal se ele não entende o que está por detrás desse ideal. Exatamente. Esse vídeo é bom. Então indica para ele o Violinista no Telhado. Tem mais algum? São dois DVDs eu acho. Tem mais algum? Que você lembre? Esse é bom. Tem filmes do Holocausto que eu acho que é importante. Quais? A lista de Schindler. A lista de Schindler. É muito bonito. No final eles levando as flores para o túmulo porque o Schindler não era judeu. Eu conheço um judeu inclusive é um dos colaboradores do meu instituto que o pai dele foi salvo pelo Schindler. Estava na lista do Schindler. Nome e sobrenome. O Schindler salvou mais de mil judeus. Comprou esses judeus. Comprou, né? Comprou a vida. E tem aquela cena linda que ele tinha um dente de ouro e ele fala esse dente aqui eu podia ter vendido e salvo mais três pessoas. Esse carro aqui eu podia ter vendido e salvo mais cinco. começa a se lamentar e todos os judeus abraçam ele e esse dente de ouro de um dos refugiados eles derretem e quem fez o anel foi o pai desse meu colaborador. E ele escreve no anel uma frase do Talmud que está escrito o seguinte Todo aquele que salva uma vida salva o mundo inteiro. Está no anel escrito essa frase eles deram para o Schindler. É um justo entre as nações no Museu do Holocausto em Israel tem lá muitos justos entre as nações que salvaram judeus no Holocausto arriscando as próprias vidas. Manda um abraço para o canal. Está mandado. Está ao vivo. Mais alguma pergunta? Tem diversas aqui. Escolhe alguma aí. Tá. O professor Clayson falou aqui boa noite pergunte a ele sobre como é a interpretação atual da figura de Baruch Spinoza comungado por defender o panteísmo no século XVII. Olha a história igual eu falei a história é a história. Então cada um ele é responsável pelas suas ações o julgamento da sociedade é livre é a liberdade de expressão e cada um forma a sua opinião em relação a qualquer personalidade que já viveu entre nós. Teve um cara aqui que mandou para você aqui Vilela conversando tanto sobre a paz mas não aborda qual o problema que ele tem com o irmão já que nunca o cita fala dos filhos e do par contudo deveria ter mais compaixão com seu irmão Diogo Vilela. Os caras estão zoando né. Eu me assustei agora. Eu também porque eu não tenho eu não tenho irmão mas é um super chat que o cara pagou. Então mas o Diogo Vilela pelo que eu eu posso estar errado viu mas eu acho que ele é o nome artístico ele nem é Vilela eu acho. Ele quis brincar com você. É. Quis brincar. Aliás pô eu lembro dele do cara é um comediante ele é muito bom é muito bom ator. Quem é teu comediante que você se espelhou nele? O que? Você pra seguir a tua carreira. Lá fora Bill Burr Louis C.K. Eu acho que o Louis C.K. é judeu também se não me engano. Muitos são. Não 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 tenho certeza. Louis C.K. Bill Burr e Chris Rock tem mais alguma? Porque eu queria fazer mais uma pergunta. Ah tem várias. Tá. Mas se quiser mais uma só pra liberar um pouco de super chat. O Isaías fala aqui ó pede pra ele explicar sobre a construção do terceiro templo. Já ouvi dizer que já há preparativos em andamento mas há um entrave entre a relação a localização entre o entrave entre relação a localização que deve ser construída. Isso o Rina teve aqui o apóstolo Rina e segundo o livro das revelações da Bíblia quando o terceiro templo for reerguido começa o a treta toda do apocalipse. Pela tradução judaica igual o Rambam o Maimonde escreveu todo o processo e os papéis de cada momento e o Messias tem o seu papel e sua missão. Uma delas é construir o terceiro templo. Então o terceiro templo será reconstruído pelo Messias. Então preparativos todos os dias a gente tem que se preparar. Mas não tem nada sendo feito atualmente no subterrâneo alguma coisa assim não, nada. Não, existem judeus que estudam que estão querendo estudar mais as leis que entrarão em vigor quando o Messias chegar e o templo for reconstruído. Então isso é uma maneira de você aproximar a Geulá aproximar a redenção falar sobre isso tinha um grande sábio Rafet Zhaim que foi um gigante escreveu vários livros Mishnabrurá um livro de leis Shmirat Alashona um livro de como a pessoa tem que cuidar da própria fala não falar maledicências diz a tradição que ele tinha uma malinha embaixo da cama com a melhor roupa dele para que se Messias chegasse ele ia com essa mala para todo lugar se Messias chegasse ele já ia estar com a melhor roupa dele para receber o Messias então todos nós temos que esperar ele a qualquer momento e se preparar espiritualmente não adianta só separar o local tem que ser um trabalho interior uma lapidação interna é isso que vai trazer a Geulá o templo foi destruído pelo ódio gratuito e pelo Lachonará maledicência então enquanto isso existir não vai ser reconstruído a gente só está postergando então a gente tem que consertar nosso amor ao próximo o amor incondicional amar ao próximo como a si mesmo e não falar mal do próximo fofoca maledicência tudo isso atrasa não aproxima mas se for reconstruído o templo vai dar treta porque lá em cima tem um vamos deixar isso para o Messias resolver é porque os homens se tentarem reconstruir vai dar treta não vai dar não o que tem em cima o Ramam escreve que o Messias ele vai ser um homem mais inteligente do que o rei Salomão e olha que o rei Salomão foi o mais sábio de todos os homens que já existiram que existe que ainda não existir fora o Messias que será mais inteligente do que ele eu tenho certeza que ele terá inteligência suficiente e articulação suficiente para poder desenvolver esse projeto existem conversas que o rei Salomão prendeu demônios não fez contato hoje em dia não existe mais demônios na época do Talmud existiam essas energias Talmud o que que é? a Torá Oral que foi escrita que eu falei muitas passagens do Talmud existiam essas forças então vocês não acreditam em demônios mais? hoje em dia o declínio das gerações hoje em dia não existe mais essas forças elas perderam muito do seu poder mas qual que é a sua explicação para o demônio ele era a manifestação do mal? uma força negativa por exemplo quando o povo de Israel recebeu a Torá uma manifestação de santidade muito grande sempre que existe uma manifestação de santidade muito grande a Sitra Ahra o outro lado a força negativa o Yetzirah a má inclinação o Satã o Satã é isso? ele quer atrapalhar então o que que é o Satã? é isso essa força do mal essa má inclinação não tem uma figura uma entidade que foi criada com um único propósito testar a humanidade quem criou? Deus? ah é? exato tem o propósito ele está cumprindo o papel dele ele é um funcionário exemplar ele não tira férias não dorme no ponto e vai te testar até o teu último suspiro e está toda a noite na igreja universal humorista não perde piada não está? está toda a noite lá entrando nas pessoas então é essa má inclinação que te testa é aquela voz que te fala não grava mais podcast larga isso aí pra que? vai viver você está fazendo um trabalho maravilhoso então essa voz aqui é o Yetzir Hara a má inclinação e ela que dá sentido à meritocracia não adianta você entrar num ringue de boxe e não ter alguém pra guerrear com você então é bom que existe o Yetzir Hara só que em todos os momentos que tem muita santidade ele aparece pra atrapalhar pra testar e é sempre 50-50 tá? é sempre um livre-arbítrio igual por igual as mesmas condições por exemplo ele vai te atrapalhar e você também tem totais condições de vencê-lo igual por igual sempre tem sempre tem sempre tem então é por que a gente tocou nesse assunto? eu perguntei porque os demônios hoje em dia essas forças negativas esses anjos esses Shedim que a gente fala na Agmará Shedim eles não existem mais eles não se manifestam mais deixaram deixaram de existir o que sim às vezes aconteceu faz uma década atrás eu acho quando eu estava em Israel existem almas que não tem méritos pra subir e elas sofrem então pra ela parar de sofrer às vezes ela vai entrar num corpo então não são demônios é quando a pessoa tá possuída assim que fala então vem alguém pra você exorciçar é assim que fala? exorciçar é isso isso existe e existe todo um procedimento onde o Rabino negocia com a alma fala sai porque eu vou rezar por você a gente vai rezar pela sua elevação e aí ela sai mas teve um caso faz 10 anos atrás acho que eu estava em Israel de um brasileiro carioca que tinha um dibuc ele foi possuído e ele estava tendo alguns comportamentos meio estranhos levaram ele um Rabino e ele negociou e aí deu tudo certo então mas e essa história de Salomão com esse o rei Salomão falava com os animais mas também com demônios? com todas mas não teve ele prendendo um vaso? não teve? mas aí você tem que me apontar o episódio específico porque a vida do rei Salomão foi uma vida extremamente ele falava com os pássaros ele tinha esse ele tinha esse dom ele foi o homem mais sábio ele pediu ele podia escolher o que ele quisesse mas você sabe porquê? ele escolheu sabedoria porque se ele tem sabedoria ele tem tudo ele tem tudo foi essa a história do neném? não tinham duas que estavam falando é meu filho é meu filho coloquei então eu vou cortar não, não pode ficar com ela essa é a mãe olha a inteligência mas essa história existe essa história também? não duvido existe várias histórias folclóricas sabedoria salomônica a gente está falando aqui de um homem que escreveu o livro dos provérbios um homem que escreveu o cântico dos cânticos o cântico dos cânticos é um livro muito profundo que você olha lá parece uma relação de amor entre um homem e uma mulher entre um homem e sua amada mas na verdade é muito místico cada passagem lá tem mensagens ocultas subliminares e você precisa mergulhar de cabeça para entender o que ele queria dizer com cada gota de tinta que ele gastou quando ele escreveu aquela obra existem coisas ocultas ainda que estão sendo estudadas alguns significados sempre você vai descobrir algo de novo sempre você vai conseguir extrair algo que é real para o momento que você está vivendo naquela hora muitas vezes às vezes eu preciso de respostas eu agora vou me concentrar vou estudar eu abro a Torá e eu encontro as minhas respostas Deus me envia sinais você precisa se comunicar você precisa acreditar você precisa buscar igual Abraham buscou Deus me perguntar onde ele está ele está em todo lugar que você deixar ele entrar então a fé ela não pode ser na teoria na teoria acho que 99% da população mundial se você perguntar ela vai acreditar mas vivenciar igual o rei Davi escreve que a fé ela entra em vigor de noite quando está escuro ninguém te ouve é nesse momento que você tem que confiar e ter a certeza de que aquilo vai revelar a tua verdadeira vocação o teu medo vai ser ignorado e você vai sair da sua zona de conforto e vai começar a prosperar então não tenha medo não terei a gente ia marcar o papo quando eu fui passar as datas eu falei que você podia vir no sábado o que você falou para mim o shabat não vou por que? então o shabat é o quarto mandamento dos dez mandamentos vamos lembrar do dia do sábado do shabat para santificar ele então se você trouxer aquela taça mandíbula se o vilela permitir claro o vilela é o boss o mandíbula está com as manguinhas de fora grande mandíbula grande mandíbula e é interessante que bonitos aqui esse aqui é um copo dá para ver pessoal? coloca a câmera aqui de cima quer ver? dá para ver aí? legal? dá para virar? dá aqui ó tem a tampa dentro é banhado a ouro dá para ver? dá sim e é tudo de prata detalhado esse é o copo de kidush porque o que eu falei que o quarto mandamento nos orienta a fazer? zahor lembra le kachor para santificar como é que os sábios determinaram essa santificação? com uma bênção qual a bebida mais nobre que existe? o vinho então a gente com o vinho faz o kidush o que é o kidush? santificar o dia assim que sai as estrelas anoitecem sexta noite começa o sábado e a gente óbvio vai na sinagoga reza recebe o shabat cantando dançando com a melhor roupa chega em casa todo mundo bem vestido a melhor comida a gente vai honrar o shabat tem um preceito de ter prazer no shabat é o dia mais sagrado e é o dia que Deus criou o mundo em seis dias no sétimo ele parou de criar descansou entre aspas ele trouxe o descanso o sétimo é o sábado ou é o domingo? o sétimo é o sábado achei que era o domingo sétimo é o sábado domingo é o primeiro dia então domingo é o primeiro e segunda de segundo de dois é o segundo dia terça então ele parou de criar o povo de Israel testemunha que ele é o criador parando de criar no sétimo dia que ele parou de criar então é um dia reservado pra espiritualidade é um dia reservado pra meditação é um dia reservado pra família é um dia reservado pra que você se conecte consigo mesmo se desconecte de muita coisa pra começar a se conectar então não mexemos no celular não tem whatsapp não tem youtube não tem aquele pim pim aquele brr brr do celular vibrando é você consigo mesmo televisão nada nada você vai na sinagoga é um dia de espiritualidade é um dia de família olho no olho jantar festivo é um dia mágico eu amo o shabat acende velas as mulheres acendem as velas e abençoam o lar antigamente não tinha eletricidade então pra que exista harmonia familiar vamos acender velas pra ter luz pra ser um ambiente agradável então esse copo é um copo de prata pra embelezar o preceito e eu santifico com o vinho o início do shabat todas as famílias tem isso? cada um com o seu mas esse aqui é um especial você vê que tem o formato de uma maçã né a maçã tem uma simbologia? tem uma simbologia tem uma simbologia a maçã a macieira ela dá normalmente as árvores dão a folha antes da fruta é verdade a macieira dá a fruta antes da flor é mesmo? sim então isso lembra o mérito do povo de Israel que aceitou a Torá sem saber o que está escrito imagina alguém te convida pra participar de um programa de TV? nem a pau você assinaria sem ler? não não dá nós assinamos sem ler confiando em Deus porque se é ele que está oferecendo o presente é bom então a gente lembra o formato isso aqui é um costume não é um preceito pode ser qualquer copo pode ser qualquer um e vinho a bebida mais nobre ou suco de uva pra quem não pra quem não bebe álcool ou quem está doente não pode beber álcool então é o Shabbat é um dia você sabe que começa na sexta noite e termina no sábado à noite quando o sol se põe é exatamente e não pode fazer esforço também? são trabalhos esforço é relativo mas por exemplo descer escada pode então não tem nada a ver com esforço, suor ah não? não as pessoas se confundem ah as pessoas falam qual que é o problema elevador eu canso bem menos do que escada e no Shabbat não tem que descansar e aí? então você tem que explicar pra essa pessoa que a gente para de criar então a gente não pode criar o que é conceito de criação são os 39 aí que entra a Torá oral são os 39 labores trabalhos que foram utilizados na construção do tabernáculo no deserto então o conceito de trabalho proibido no sábado pela proximidade das porções da construção do tabernáculo e do preceito do sábado pela proximidade a interpretação da Torá oral que Moisés recebeu junto com a Torá escrita nos orienta a se afastar desses 39 labores e um deles é acender fogo um deles é carregar em recinto público carregar que você fala é peso? carregar um alfinete na rua qualquer coisa são os 39 labores agora dentro da minha casa eu posso pegar minha cadeira levantar quantas vezes eu quiser porque que dentro da casa pode? porque é o conceito de trabalho que são os 39 trabalhos ah porque na sua casa você não tá trabalhando não tô criando é o conceito de criação que a Torá determinou entendi a Torá estipulou que ela escolheu os 39 labores que foram usados na construção do tabernáculo então escrever pintar costurar fogo então eletricidade quando você liga o botão você tá saindo faí eu não poderia fazer um podcast se eu shabat não não né e por isso que eu falei não shabat não e você respeitou claro que eu respeito mas e se uma pessoa tem um emprego que é imprescindível ela trabalhar tipo não sei isso foi um teste muito grande pros judeus que foram pros Estados Unidos não conseguiam emprego por causa do sábado e aí e se mantiveram fiéis ao sábado mas tristes mas por exemplo e aí os filhos dessas pessoas acabaram se afastando e um grande rabino rabino Moisés rabino Moshe Feinstein falou poxa eles se sacrificaram e essa é a recompensa que os filhos se afastam mas olha a importância da alegria dentro de um lar quando o filho viu o pai triste cabisbaixo ele não associava o judaísmo com alegria então isso influencia tudo o que você faz impressionante qual o nome do teu filho? Noah ó Noah você me falou Noah ele presta atenção em tudo tudo o que você fala tudo o que você faz às vezes as coisas mais simples ele presta atenção isso vai influenciar a personalidade dele então você tem que tomar muito cuidado pra sempre ser um exemplo esses dias ele me deu um brinquedinho eu fui encaixar ele falou não vai encaixar eu falei vai encaixar ele falou não vai eu falei vai eu tentei e não encaixou ele falou não falei da mesma forma que minha mulher fala comigo tá vendo é o único Noah é o único ele entrou aqui com a pizza tão fofinho ah ele veio aqui você conheceu com a pizza né mandíbula tão fofinho mas eu ia perguntar uma coisa então por isso que o sábado o sábado é guardado é guardado e tem uma notícia que eu li muito legal que tem spas de tecnologia spa de tecnologia como assim sabe o spa que você entra pra fazer massagem existe um conceito de spa de tecnologia que você você entra deixa o celular que você fica totalmente desconectado totalmente sem wi-fi totalmente sem internet totalmente sem tecnologia justamente pra você se conectar com a natureza eu falei eu tenho isso todo sábado então mas por exemplo vamos colocar uma pode ser besteira que eu vou perguntar pode perguntar em israel é no sábado quem que faz a segurança porque não então entendeu essas coisas meio é pra salvar uma vida é salvar uma vida você pode transgredir toda a torá ah tá pra salvar uma vida você pode transgredir toda a torá porque o que eu falei quando a gente brindou aqui lechaim a vida a vida Deus quer que a gente viva em prol desses ideais Deus quer que você viva pra fazer o bem então tudo que está colocando a vida de uma pessoa em risco tá acima de qualquer situação inclusive tem uma organização muito linda no mundo inteiro que se chama Atzalá que eles são socorristas então quando eles são chamados eles vão na casa das pessoas e fazem aquele primeiro atendimento já salvaram muitas vidas e eles vão no sábado se eles são chamados no sábado eles vão no sábado salvar uma vida está acima de tudo é um risco de vida isso te permite transgredir toda a torá então pra isso na parte de segurança nos hospitais hospitais tudo boa pergunta e eu estava lendo que tem uma um fio em volta de uma rata conectando como é que você sabe disso ah eu fiz uma pesquisa fiz uma pesquisinha mas você já sabia não não sabia eu fiz por ah legal é o Eruva provavelmente você está se referindo ao Eruvo tem um tratado do Talmud inteiro Eruvo quer dizer o que? então o Eruvo é quando você é junta os recintos como eu falei um dos trabalhos proibidos é carregar de um recinto particular para um recinto público é então o Eruvo ele junta todos os recintos é um tratado no Talmud que chama Masseret Eruvin que fala só sobre os casos de Eruvo que você brilhantemente levantou aqui e mostrou que conhece mostrou que foi a fundo que foi atrás então ele junta tudo quando você com esses fios você está basicamente transformando toda aquela região todo aquele bairro em uma num local só numa região só então aí pode carregar porque não é de um particular é tudo o mesmo recinto você não está enganando Deus não? não não porque os sábios eles eles que determinaram isso com propósito para facilitar com fins nobres e não é qualquer um que pode chegar são sábios do povo de Israel é um tratado talmúdico então tem credibilidade esses fios estão subterrâneos? onde estão? você sabe? não, estão lá eu te mostro um dia nos jardins eu te mostro hoje tem nos jardins em Ingenópolis mas passa por cima? eu te mostro é um fio que legal você tinha perguntado o Tzitzit falando em fio eu lembrei é, ele tem uns nós, né? é, exatamente esse é um dos preceitos da Torá tá? que a gente usa os fios dá pra ver? deixa eu ver aqui o mandíbula que vai nos mandíbula que faz os cortes, né? olha só tem cinco nós e oito fios tá então oito mais cinco é treze a numerologia da palavra Tzitzit as letras é seiscentos então seiscentos mais treze seiscentos e treze mitzvot seiscentos e treze preceitos que todo judeu abraçou no Monte Sinai quando recebemos a Torá então pra lembrar das mitzvot a gente olha pros fios e se recorda da nossa missão do nosso propósito caramba, tudo é muito simbólico, né? é bacana demais é muito simbólico, né? eu me apaixonei é muito por isso que eu me apaixonei é por isso que o Danilo quer saber tanto e eu também tô querendo saber tanto aí olha, o Danilo se bobear um dia se converte, viu? eu não duvido não eu também não o que mais a gente tem de perguntas aí, mandíbula? pode ficar tranquilo agora aí ah não tem uma pergunta aqui, ó ele fala Rabino, no Talmud em Zohar disse assim então vamos lá deixa eu ver se eu entendi Talmud é a a oral, né? é, mas tá se confundindo porque o Talmud é uma coisa o Zohar é outra é isso que eu tava eu ia te perguntar tá errado aí como que é que ele perguntou? ele falou assim no Talmud em Zohar então já tá beleza mas completa pra gente ver o que ele queria dizer ele falou disse assim aqueles que fazem o bem aos acum são não judeus é isso? não sei vai continuar então ele bom estou apenas tá errado isso aí porque presta atenção Talmud é uma coisa e Zohar é outra não tem nada a ver uma coisa com a outra Talmud é a oral então talvez é um mito ou alguma lenda de internet que chegou aos ouvidos dele ah tá ele agora tá querendo mas já vi que a fonte tá errada então mandíbula a melhor coisa é você orientar essa pessoa a trazer a fonte mas só termina o que é eu vou ler a pergunta em si e todo então ele fala assim qual foi a conexão que ele tem diz assim aqueles que fazem bem aos não judeus não ressuscitarão entre os mortos ô Vilela se isso fosse verdade eu estaria aqui falando com você eu não entendi nem a pergunta é que ele tá falando que o judeu não tem contato com outro judeu e tá tratando ele com um ar de inferioridade é isso basicamente ele tá trazendo uma passagem que não é não tem fonte talmudica não tem fonte do Zohar Zohar é uma coisa e Talmud é outra Zohar é a parte mística Zohar é a obra máxima da Kabbalah da Kabbalah que é essa parte mais mais profunda mais mística que é uma uma maneira de interpretar que você precisa de base você não pode assim do nada tem muita gente que quer começar por aí não dá pra começar por aí não tem condições mas eu por exemplo se eu quero estudar pra um livro alguma coisa o que sim você pode ter acesso por exemplo no meu canal existe livro sobre isso no meu livro no meu canal no meu curso online quando eu falo e eu trago eu transformo o valor a ideia numa linguagem acessível e aí fica viável mas se alguém chegar lá e abrir o Zohar ah eu quero começar por aqui quero começar pela Kabbalah não vai entender Patavinas entendi qual outro Patavinas faz tempo que eu me escutava essa palavra Patavinas o José da Silva falou aqui ó boa noite Rabino suas palavras foram de valor inestimável pra mim sou judeu e fiz o Taglit ah legal me conectei muito com a religião família Golger agradece muito o que é Taglit? Taglit é um programa muito bonito onde proporciona pra qualquer jovem conhecer Israel mas em 10 dias maratona não é brincadeira é pouco tempo se eu falei com jovens que foram você dorme no ônibus imagina conhecer Israel inteiro em 10 dias mas é muito legal porque dá oportunidade praticamente gratuitamente um preço muito simbólico pra conhecer Israel acho lindo o Taglit e turisticamente falando eles são especialistas e ele foi né? foi bacana qual é o nome dele? José da Silva José que Deus te abençoe ele mandou aqui em libras olha que emoção quantas libras? 10 10 libras dá pra comprar um carro hoje em dia né? do jeito que tá desvalorizado o real audiência mundial aqui né? é qual foi o lugar que mandaram que você mais se assustou? puxa estão me escutando Austrália que mais? Chapão teve um polonês esse final de semana não foi? bacana demais isso muito legal o Discover Cartoon fala aqui ó Rabino Soni respeito muito a sua opinião aí ele fala que discorda provavelmente é é de outra religião porque ele fala pois Pedro exemplifica Jesus Cristo como Messias do século 1 então é o que eu falei eu respeito todos aqueles que enxergam em Jesus Messias e respeito e muito só que a visão judaica é assim e eu expliquei o porquê com muito respeito com muito carinho ele tem total direito de manifestar e professar a sua fé assim como nós assim como ele que é agnóstico também você é agnóstico e trabalha comigo tá vendo? tá vendo? e usa um bigode exato e usa bigode então eu acredito muito respeito todo mundo se soubesse que os problemas eles só existem pela maneira de falar porque a divergência de opinião ela é normal faz parte 90% dos conflitos é pela maneira de falar e 10% pela divergência de opinião então as pessoas tem que aprender a falar com respeito com amor é isso que eu procuro fazer sempre aí ele completa aqui Vilela fato curioso o império do Brasil deu emancipação judaica em 1823 sabe quem estava no meu programa? o Luiz Felipe de Orleans de Bragança ele é descendente de Dom Pedro II ele é príncipe deputado federal ah eu chamei ele ah se você quiser trazê-lo pode falar comigo eu vou falar que eu peguei um e-mail pra falar com ele ele se lançou se lançou candidato a governador no meu programa ah é? é assim em primeira mão e ele é muito amigo da comunidade judaica e ele assim tem um plano muito legal de governo combate a corrupção pra desburacratizar tudo é uma pessoa muito legal e eu falei dos laços de amizade da família real com os judeus Dom Pedro II falava hebraico ah é? por quê? porque ele era muito culto caramba era um intelectual foi a Israel então foi muito legal trazê-lo pra ele falar do livro dele falamos de tudo mas eu também enfatizei esses laços de amizade não sabia disso aí não traz ele aqui eu vou falar com ele faz o aponte pra mim faço sim faço sim aí ele completa aqui quando que o Dom Bertrand vai vir a gente tá falando do sobrinho do Dom Bertrand é a gente quer ter um traz os dois vou trazer os dois tem sangue real aqui né que você não tem sangue real tem mandíbula não tem eu sou descendente de muitos reis da zona leste de São Paulo rei da zona leste rei do pastel né sabe aqueles lá meu pai é o rei do pastel agora eu tenho uma pergunta é sua? é você não vai ler o superchat e vai fazer a sua pergunta não faz a sua primeira a sua primeira vamos lá tem alguma mandíbula tá sedento pelo saber é óbvio que dá pra ver na na gengiva dele vai lá querido tem alguma tradição judaica que entrou no no que virou lei? não não que virou uma tradição do por exemplo do povo brasileiro normalmente no dia a dia que vem de olha isso que você falou que o domingo é o primeiro dia então isso tem embasamento bíblico porque o sábado é o sétimo então pela visão brasileira então se o sábado é o sétimo acho que tem essa tem essa pequena ligação mas acho que em geral não acho que em geral os judeus são a minoria aqui e somos muito gratos agora o descobrimento os judeus vieram aqui muito antes tem muitas histórias ah é? os judeus fizeram parte sim as caravelas fugiram da inquisição foram pra Recife que era colônia holandesa depois virou portuguesa eles precisavam sair e foram pra Nova York e fundaram Manhattan você conhece essa história? não não sabia é mesmo Nova Amsterdã tem muitas histórias e depois foram pro Nordeste tem muitos judeus aqui quer dizer que são são descendentes de judeus que fugiram da inquisição são conhecidos como Bneia Nussim eles são descendentes daqueles que foram forçados a se converter e Manhattan tem a comunidade judaica eles estavam lá em Recife inclusive a primeira sinagoga das Américas é em Recife ah é? inclusive antes da pandemia eu tinha um projeto de visitar as comunidades no Brasil inteiro uma das comunidades era de Recife porque eu queria conhecer essa primeira sinagoga das Américas mas existe o prédio lá? é exatamente e a história é que eles fugiram da inquisição eles precisavam professar a fé como era era a colônia holandesa perfeito mas quando virou de novo domínio português eles fugiram foram pra Nova Amsterdã que hoje é Manhattan então os judeus também fazem parte da fundação de Nova York caramba acho que tem até um monumento em homenagem a eles lá em Nova York eu não sei se alguém já perguntou isso mas uma dúvida que eu tenho também é sobre os ortodoxos porque tem aqueles cabelinhos todo mundo me pergunta a mulher anda atrás não tem um negócio assim não, não o que tem é o costume das vestimentas é, vestimentas isso quando fala Rabino, você é ortodoxo o que você é? eu falei eu sou judeu só existe um judaísmo só um só existe uma Torá só existe um povo de Israel só existe um Deus também o que sim e ortodoxo por definição o que é? você vê a definição da palavra ortodoxo o que é? ser fiel a um princípio então eu sou fiel a um princípio então você é ortodoxo eu sou só que todos nós somos o que sim existem judeus que ainda não praticam todos os preceitos que ainda não conhecem não tiveram a oportunidade de se conectar os meus centros jovens eles fazem isso eles resgatam essa identidade dentro de jovens que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de verdade igual eu conheci então eu não gosto de rotular e etiquetar quem usa etiqueta é camiseta não é verdade? então é os costumes por exemplo esses judeus que usam os cachimbo são os judeus racídicos eles são descendentes dos judeus da Europa que pela ameaça que a ascalá o iluminismo quando surgiu o iluminismo muitas comunidades judaicas estavam sob ameaça intelectual eles queriam impor lá a cultura iluminista e muitos preceitos da Torá iriam ser ridicularizados banidos então eles se fecharam se vestindo diferente morando em bairros separados então muitos judeus hoje eles preservaram simplesmente os costumes das vestimentas desses judeus da Europa os racídicos mas todo judeu tem a mesma Torá tem que colocar o mesmo Tfilim estuda o mesmo texto tem a mesma Mesuzá e somos uma família é só embalagem é só alguns costumes que mudam por exemplo os judeus dos países da Europa são os Ashkenazim os judeus que vieram da Europa então tem alguns costumes diferentes dos judeus sefaradim os judeus sefaradim que vieram da Espanha e também dos países do Oriente eles tem outros tipos de costumes mas são costumes são detalhes a essência é a mesma a essência é a mesma as regras do jogo são as mesmas são detalhes detalhes tão pequenos de nós dois é escrito pelo grande judeu Roberto Carlos grande Roberto ele não é né não mas tem o grande Mikhail Benyakov Michael Jackson como que é Michel Jacobson Michael Jackson Michael Jackson vai dar certo como o stand up então o Danilo falou você tem que ir ontem mas eu vou por hobby eu vou por hobby porque assim você não se sente bem depois que você sai e fez todo mundo rir e você viu que as pessoas saindo de lá relaxado eu quero contribuir um pouquinho mas quando não rir também você sai muito pior ah me conta uma experiência não mas ó é mas aí você já tem a outra já logo então isso que eu tô falando não existe um show que ninguém ri de nada mas quando uma piada não entra te dá o Léo escreve no livro dele que tem muitos fatores a luz o som a plateia às vezes você escolhe a piada errada o Léo falou se não tiver tudo isso eu não faço exatamente porque isso compromete o riso compromete a experiência que ele quer mas é interessante essa arte do stand up o Danilo foi um dos percussores você é dessa não eu só vim depois eu sou da segunda geração você se espelhou em quem aqui no Brasil lá fora você já me falou aqui a gente tinha tinha poucos né tinha que se espelhar nesses poucos aí o Danilo é um desses né e como é que você virou amigo dele pelos palcos pelos palcos pelos palcos e pela afinidade de fé sim nós dois somos do ABC ah você também é do Santo André não eu sou de São Bernardo São Bernardo que é pé e bacana não ele é bacana demais deve estar assistindo a gente agora não sei não sei tomar ou vai assistir depois você tem manda um recado aí pra gente o Rei Bianchi mandou o Rei Bianchi está sempre aqui aliás eu me espelhei no Rei quando ele escreve as vezes ele ia lá em empresas falava palestra o mortivacional dele é eu me espelhei nele eu vi porque eu também dou palestra em empresas e eu sempre pergunto porque isso partiu deles eu estava lá com o Rabino atuando migrei para as mídias sociais ah Rabino vem aqui falar pra minha equipe muitas vezes acontece empresários falam vem falar pra minha equipe mas o que você quer de um Rabino? é a gente quer reumanizar aqui o time quer trazer o lado humano vem e fala e aí eu falo bom então vou dar aqui você criou uma palestra pra isso? eu criei uma palestra pra isso um produto pra isso onde eu quebro o gelo com humor com alegria trago os conceitos nessa linguagem acessível a todos e eu me espelhei nele pelo título de o mortivacional porque é motivação com a leveza com a irreverência você não fica chato e o grande Rei Bianchi me autorizou é o pode o Rei Bianchi foi incrível se vocês não fizeram ele é muito engraçado é se vocês não viram foi inclusive um domingo também né se vocês não viram assistam Rei Bianchi com músicas incríveis ele é umas histórias absurdas ele é um gênio do humor e ele se recuperou das drogas né foi preso agora escreveu um livro na prisão eu quero trazer ele no meu programa também leva leva ele é demais e passou por poucas e boas ele tem uma uma história de vida muito e ele é um grande entusiasta do povo judeu também também da cabalá pode conversar com ele ele me manda várias mensagens é você já viu limitando o cachorro do Silvio Santos pede pra ele acho que ele fez do Silvio Santos sim sim não ele faz os latidos não não vários cachorros eu não lembro se do Silvio Santos ele fez ele fez mas eu acho que sim então vamos ver lá vejam lá e falem ele é um gênio coloquem nos comentários se a gente tivesse na televisão agora coloca na tela agora é coloca na tela Nutella eu falei manda aí Mandibas aquele cara que fez aquela pergunta com tanto quanto confusa ah ele explicou não aí ele mandou outra outra pergunta aqui embaixo pagou né pagou pagou caro pagou aí ele fala aqui ó Rabino então no Babacama lê-se o seguinte está permitido trapacear a um a um goi o que ele está fazendo ele está pegando passagens fora de contexto Babacama é um dos tratados do Talmud que eu estudei bem em Israel é um dos tratados um dos tratados que fala das leis de prejuízos monetários tá e existem muitas muitos critérios que os sábios pela união do povo de Israel para o povo de Israel se ajudar para o povo de Israel se unir para o povo de Israel poder ter essa essa esse espírito e essa energia de família existem algumas leis diferentes para judeus e não judeus mas em nenhum momento isso corrompe em nenhum momento isso é é vai é infringir o lado ético e moral de cada um de nós o que ele está querendo fazer pegar algumas passagens falar tá vendo pro não judeu é diferente tá vendo porque o goi é o gentil a pessoa que faz parte dos outros povos goim é os outros povos goi é alguém que faz parte de outro povo mas estou vendo que ele está pagando está querendo polemizar polemizar que mais beleza continua pagando não tem problema é o vilão é bom é como é que funciona isso você monetiza não é super chat ele paga mas esse dinheiro vai pro teu canal é na teoria sim vai pra você pra mim e pro youtube continua continua o laparada fala que é olá robino é rabino desculpa você falou robino ele falou descobri a torá e zorrar mediante cabalá machia cabalista albert goslan ele falou é uso maconha e esta me aproximou da religião queria saber maconha e cabalá olha que mistura boa queria saber a ligação dos rastafaris e a canábis com a torá acho que ele está fumando agora é rastafari com olha não tem ligação nenhuma não tem ligação nenhuma e tudo que prejudica a saúde por exemplo a maconha é comprovado que prejudica os neurônios da pessoa alucinógenos eu tenho até um vídeo no meu canal também que perguntaram isso eu falo sobre não é recomendado mas foi a mesma pessoa que perguntou no seu canal ela esqueceu porque fumou maconha está perguntando de novo exatamente o charuto eu fumo mas não faz eu conversei com o meu médico não faz mal ele falou quanto charuto você fuma dois por semana é tranquilo não faz nada eu também ele falou e ele tem 90 anos eu também fumo agora o cigarro já é diferente o cigarro é química pura é papel com um monte de coisa assim que realmente faz muito mal e você traga o charuto você não traga você só é o tabaco que é a folha natural você degusta é o aroma e você solta e harmoniza com alguma bebida é um momento de relaxamento é um momento que eu uso para preparar palestra ou conversar com alguém e é uma conversa com conteúdo você já fumou o charuto já 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 gostou? gostei gostei gostoso não pode tragar se tragar morre é eu preciso comprar mais alguns vou ver lá com o Danilo que sempre que eu estou lá a gente traga uma é tragar não né degustar degustar tragar morre o charuto é muito forte não acho que não é muito forte mandíbula perguntaram também aqui por que que o judeu usa o kippah e qual que é o significado do kippah boa boa pergunta além de tapar careca né é é uma grande arte manha o kippah ele kippah em hebraico é cobertura então a kippah nós cobrimos a cabeça pra sempre nos lembrarmos que existe algo acima do nosso cérebro existe uma força maior e ela está em todo lugar então em sinal de humildade e respeito nós cobrimos a nossa cabeça pra gente jamais esquecer disso e tem tamanhos diferentes e não é um preceito é um costume que virou assim é um costume que foi aceito e foi abraçado porque pela lei do Talmud só quando você estudava só quando você rezava ia falar com a Shem você cobria toda hora igual eu uso igual todo mundo usa é um costume que foi abraçado costume bonito entendi muito bonito isso para os homens as mulheres cobrem também também quando vão rezar como é que está aí a audiência mandíbula o pessoal está gostando tá bom tá bom e o pessoal é legal que o pessoal participou bastante no chat e o pessoal fica e o Bilela ganhou bastante dinheiro ganhou isso daí é sempre né aí é o pessoal aqui falando é muito interessante aqui agora de super chat esses foram os principais tá mas tem alguma pergunta tem alguém mandando lembrança alguém que conhece a gente não lembrança eu não achei ainda o rei mandou antes de você chegar quando estava na espera na espera mas tem outra pergunta minha que é sobre o como é que você falou é cuxer cachê cachê é a boa eu não respondi sobre isso eu ia perguntar a gente falou do bacon falou de tudo você fez a brincadeira é cuxer cachê é apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos então o que que é o cachê é um selo que garante que aquela comida foi preparada e houve uma supervisão de alguém que conhece as leis de cachrut e não tem lá nenhum ingrediente que não seja cachê que não seja apropriado para o consumo de acordo com os preceitos bíblicos quais são os preceitos bíblicos é um peixe só com escama ah é é peixe pra gente comer tem que ter escama e barbatana mas todo peixe que tem escama tem barbatana então eu falo já peixe com escama tá é os animais por exemplo tem que ser ruminante não mas só é peixe e casco fendido peixe com a que não tem escama nós não comemos não mas pode tirar escama para comer pode mas ele tem que ter por natureza escama mas tem peixe que não tem escama vários é mesmo vários tipo tubarão exato ah baleia tem vários peixes lisos baleia nem é peixe vários lisos tá acho que bagre é a outra a outra é os animais tem que ter casco fendido aquela aquela pata que é dividida pro bode isso e tem que ter e tem que ser ruminante tem que ser ruminante por exemplo porco a gente não come porco porco como que é o casco muita gente me pergunta não tem nada a ver com palmeiras que não tem mundial não tem nada a ver mas já jogou verdade gratuito assim né mas já chegaram verdade o que acontece ele tem o casco fendido ele tem o casco fendido mas ele não é ruminante ele fala pra todo mundo eu tenho mundial mas por dentro não tem brincadeiras à parte mas também ele fala pra todo mundo é casco fendido e por dentro não é ruminante são os dois sinais pra ser caché então pela cabalá uma das explicações ele representa a falsidade a mentira ó eu sou eu sou mas por dentro não é então são esses sinais que são os sinais de cachruto mas mesmo que eles tenham sinais o abate é feito de uma forma que o animal não sofre se retira todo o sangue e aí sim se salga a carne e aí ela vai ser embalada e vai ter lá o selo casher ou kosher depende da pronúncia eu ouvi a kosher é depende se a pronúncia é askenazi ou esfaradi é kosher é askenazi casher até no avião até na pronúncia até no avião você pode pedir né pode pode exato e é é muito bonito isso que as companhias aéreas elas proporcionam um cardápio um menu kosher então casher basicamente é isso se você for pedir uma pizza uma pizza de uma pizzaria que tem o seu certificado casher você pode pedir mas é difícil tem várias em São Paulo ah tem várias onde tem comunidade judaica tem normalmente tem restaurantes que tem lá desculpa imagina é de eu não ter trazido eu não sabia mandíbula assim nem pra né ter essa ideia de a pizza imagina eu não passou por mim passou por você também né mas sabe que a comida já que falamos sobre o assunto é tá muito relacionado com o conceito da Kabbalah de Tahor e Tamé então o animal que não tem esses sinais ele é Tamé os que tem é um animal Tahor então como é que a gente interpreta isso de forma mística Tamé vem de Timtum ele tá bloqueando a sua sensibilidade espiritual então pro povo de Israel que tem essa estrutura espiritual se não comer casher vai ficar bloqueado você vai parar de sentir o que você poderia sentir vivenciando o judaísmo por isso que quando alguém me pergunta Rabino pra onde eu começo casher que aí vai abrir teu coração e você vai querer abraçar outras coisas e aí a mesma regra que a gente tinha conversado se for pra salvar a vida você pode comer qualquer coisa tudo tudo até porco é né é aquela regra salvar o cara não tem nada pra comer sim sempre a vida acima de tudo entendi Lechaim igual a gente falou é exatamente grande mandíbula que mais mandíbula tem mais dúvidas tem um pessoal aqui que perguntou o que é um animal não ruminante é que não tem o processo né que o ruminante ele tá sempre ele come aí vomita mastiga mais vai é a anatomia desse animal entendi normalmente os animais que nós comemos são aqueles animais mais tranquilos galinha aves de rapina nós não comemos por exemplo frutos do mar que se alimentam do lixo do mar nós não comemos também não come? eu também não camarão não? nunca comi não sabe é bom? nossa nossa olha nunca comi camarão lagu nossa é bom demais nossa peijoada mas dizem que se não for bem feito você passa mal se alimenta do lixo do mar minha mulher minha mulher não minha mãe não pode comer camarão que ela tem é alérgica muita gente começa a coçar e ela prepara pra gente é muito louco ela prepara e vê a gente e não pode comer é tipo fala é tipo o o o o cara que veio aqui quando né o mandíbulo lá o vacilão? é o vacilão o talarico é qual que qual que perguntaram também qual que é a data mais específica que o judeu mais se volta à religião? boa pergunta eu diria o Yom Kippur o Yom Kippur Nagmarah no Talmud ele é citado como o dia mais alegre do ano e é quando? é o dia perto de setembro é dia 10 de Tishrei e é um dia onde nós jejuamos mas não por tristeza pra se igualar aos anjos é um dia onde a gente se veste de branco também pra se igualar aos anjos é um dia onde a gente fica praticamente todos os momentos dentro da sinagoga rezando se espiritualizando porque é um dia que se bem aproveitado tua conta zera você entra sujo e sai limpo é uma grande máquina de lavar e é impressionante como eu vejo judeus que durante o ano tão afastados tão desconectados Yom Kippur eles aparecem na sinagoga Yom Kippur eles jejuam o próprio Silvio jejua Yom Kippur ele falou em rede nacional em um dos programas que daqui a pouco vai começar o meu jejum vocês sabem que eu sou judeu e nós judeus jejuamos no crepúsculo procura lá ele jejua no Yom Kippur aquilo mexe com a nossa alma teve um grande rabino em Israel e saia pra respirar ele era muito idoso tinha 90 anos ele saia pra respirar um pouquinho no meio da oração pra voltar e ele falava pros seus discípulos que estavam com ele eu sinto o ar diferente Yom Kippur é um dia muito especial mandíbula se você me perguntar eu diria Yom Kippur mas a Páscoa também o Pessah Pessah é a minha festa preferida é muito bacana é o momento de passar pras futuras gerações e contar toda a história milagrosa da saída dos nossos antepassados da escravidão do Egito mas aí é um gosto pessoal meu mas eu acho que ele falou o momento que o judeu mais se conecta eu diria o Yom Kippur o dia do perdão legal e o ano novo Rosh Hashanah é 10 dias antes 10 dias antes é um dia de análise é um dia de reflexão é um dia festivo é diferente do ano novo que você está acostumado fogo fogo champanhe feliz ano novo baladas a gente senta em família também tem reza é um momento de análise o que eu fiz o ano que passou onde eu errei onde eu acertei onde eu posso melhorar quais são os meus planos para o futuro aí já é uma outra essência cada festa no judaísmo tem a sua essência e é uma energia que desce para o mundo que te possibilita se engajar em prol dessa energia se você quiser se você escolher eu me apaixonei por isso quando a gente falou como você começou eu me apaixonei por tudo isso quais outros cita outros olha Shavuot agora está chegando que a gente lembra outorga doutorá nos 10 mandamentos é uma revelação única na história que nenhuma religião contesta nenhuma religião contesta os 10 mandamentos do monte Sinai para o povo de Israel ninguém tem a força de apagar isso porque todo mundo estava lá foi uma revelação para milhões de pessoas agora tem muitas outras religiões que não aconteceu só que Deus se revelou para uma pessoa e anulou agora não é mais isso é diferente não precisa mais aí surge a pergunta mas se ele se revelou e orientou dessa maneira se ele quisesse apagar ou mudar teria que ser uma revelação no mínimo igual no mínimo igual não só para uma pessoa que vai passar para o resto das outras pessoas lá estava todo mundo todo mundo viu e agora já já 49 dias depois de Pesach Sukkot você não deve ter ouvido falar as cabanas o que que é a gente sai das nossas casas e entra numa cabana para lembrar das cabanas que eles moravam na saída do Egito também das nuvens que acompanhavam o povo de Israel e de noite se transformavam em colunas de fogo para como se fosse uma espécie de GPS para guiar o povo nos 40 anos do deserto o que era o maná do céu o maná que caía o que era o maná o maná era o alimento milagroso que caía do céu e tinha gosto do que você quisesse o que você pensasse tinha gosto era um alimento milagroso que durante 40 anos do deserto que o povo de Israel fez essa travessia nós bebemos da água do poço era em mérito de Miriam irmã de Moshe irmã de Moisés e o maná que caía do céu e as nuvens que transformavam o caminho num deserto um sol escaldante numa trajetória bem mais agradável um ar-condicionado no 17 digamos assim e mesmo assim o pessoal está reclamando você vê como é a natureza do ser humano por isso que a gente tem que se policiar e não adianta estudar uma vez só acabei tenho diploma nunca mais vou abrir o livro todos os dias nós estudamos ela é a nossa vida e por ela nós viveremos e nas páginas delas nós nos debruçaremos dia e noite sabe que tem uma coisa interessante que ela acaba lá se em um momento na face da terra alguém não está estudando Torá o mundo vai acabar por isso que existe fuso horário por isso que existe fuso horário enquanto aqui nós estamos acordados lá estão dormindo quando lá estão dormindo aqui estamos acordados para que sempre o mundo esteja ativo e as pessoas estejam se conectando com esses ensinamentos milenares que proporcionam aquela qualidade de vida no âmbito pessoal profissional e principalmente espiritual grande vilela estudioso da cabala é quero aprender mais temos chegou uma pergunta bem interessante aqui o André Apolinário ele fala Rabino qual o motivo atualmente que você acha do crescente número de não judeus procurando e aceitando a verdade do judaísmo olha que interessante a pergunta você sabe que tem uma profecia tem uma profecia boa pergunta dele e no final dos tempos vão chegar os dias vai ter fome na terra mas não vai ser fome de pão e nem sede de água vai ser uma sede para escutar as palavras de Deus uma sede de espiritualidade é o que está acontecendo hoje as pessoas estão buscando um sentido maior para as suas vidas as pessoas estão entediadas as pessoas elas chegaram na conclusão que não é isso não é só isso não é só isso isso aqui é tudo um meio para você chegar no fim que fim é esse as pessoas estão começando a acordar para a vida isso é uma profecia essa fome e você percebe Bilela que muitas pessoas que alcançam a fama prestígio e elas assim tudo que a sociedade impôs como sucesso valores elas têm sucesso fama dinheiro e elas se sentem vazias por dentro já deve ter escutado isso na boca de artistas claro por quê porque ela está só alimentando o corpo ela esqueceu de alimentar a alma então não é à toa que muitos bilionários se mataram pega o Brian Epstein por exemplo era conhecido como o quinto beetle foi encontrado em casa morto de overdose com papel na mão ele tinha cinco rois rois na garagem ele tinha uma fortuna avaliada em um bilhão de euros e lá nesse papel estava escrito eu tinha tudo mas eu não tinha nada o que estava faltando para essas pessoas se não esse propósito maior esse autoconhecimento que gera o amor próprio e esse amor próprio é a chave para aquela felicidade incondicional que o mundo está buscando na verdade boa pergunta essa é do mandíbula ou de um seguidor? não, de um seguidor é essa olha só que bacana agradecer o mandíbula agradecer a sua presença obrigado Valer ganhou um amigo ganho a gente se conheceu literalmente agora exatamente e esse que foi o gostoso do bate-papo e eu espero que você me ajude no meu livro aí vou perguntar vou tirar várias dúvidas contigo aí com certeza com certeza e deguste o meu com certeza olha atrás tem algumas declarações pega o Marcão do Povo por exemplo o que ele escreve? cadê Marcão do Povo? Marcão do Povo esse livro tem que estar na cabeceira do povo tá vendo? é porque são drops são aqueles momentos as pessoas podem entrar no nosso site irapcene.com comprar o livro e você vai ter ele na sua cabeceira aquela tua dose de motivação de manhã mas não acabamos ainda por aqui não eu tô agradecendo a sua presença mas é finalizando é porque eu sempre finalizo com três perguntas que eu faço pra todo mundo que vem aqui no meu programa é o seguinte a primeira pergunta é partindo do pressuposto que a gente tá celebrando a sua história de vida e o seu momento aqui no nosso programa olhando pra trás qual foi o momento mais difícil que você passou da vida ou da carreira pode ser? olha nunca ninguém me perguntou isso na vida o momento que você olha olha de dificuldade eu diria que lá em Israel quando eu tava sozinho sem minha família era solteiro ainda tava indo em busca do meu ideal tava lá né longe de tudo de todos 16, 17 um menino que abriu mão de tudo aqui foi lá pra realizar esse sonho de se formar rabino eu acho que lá muitas dificuldades apareceram e eu fui testado várias vezes e com a ajuda dos céus consegui superar tudo encher meu copo e transbordar encher os outros copos então pensando assim rapidamente acho que esses foram os momentos mais delicados assim que todo jovem vai passar ou já passou a segunda pergunta é a gente vai morrer um dia sim vamos passar pro outro plano exatamente só que esse vídeo vai ficar além disso isso que é louco né pensa todos os seus vídeos seu canal por isso que o fotógrafo é o personagem mais importante de um casamento exatamente ele empurra até o rabino lá no altar e o rabino tem que deixar ele passar porque ele vai registrar e eternizar tudo exatamente é verdade e esse vídeo aqui vai ficar pra sempre aqui então daqui 300 anos 200 anos o pessoal não sei se vai acontecer a volta do a volta não a vinda do messias antes disso que seja em breve nossos dias é mas eu queria que você deixasse suas últimas palavras pra quem voltar aqui fala quais foram as últimas palavras do rabino pra motivar as pessoas você fica à vontade pode ser pra motivar pra alegrar eu gostaria de chegar no final da minha vida olhar pra trás e me orgulhar do que eu fiz e poder falar com a boca cheia eu vim vivi e venci que é frase do é de alguém de alguém vi vim vim vi e venci me veio me veio porque acho que a pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém é ele chegar na terceira idade olhar pra trás o que eu fiz da minha vida eu também penso imagina acho que essa é a pior tragédia que pode acontecer com alguém se você perguntar qual que é a pior tragédia pessoas vão fazer um acidente físico alguma coisa não acho que a pior tragédia é alguém chegar sei lá nos seus 80 90 anos olhar pra trás e não ter o que falar o que eu fiz de significativo com a minha vida então eu não quero e passa assim uma sombra é assim falei de Israel agora foi ontem é e foi há quantos anos atrás puxa faz mais de 20 anos caramba e a última pergunta é tem alguma dúvida Rabino sobre qualquer coisa eu vou te responder agora é a minha é onde eu trabalho porque o antissemitismo ainda existe porque estamos ainda em tempos de trevas mas vamos melhorar vamos obrigado Rabino que Deus te abençoe olha você é uma figura extraordinária não é à toa que falaram bem de você eu estou me certificando e ainda me impressionei ainda mais de tudo que falaram o Danilo falou muito bem de você que legal eu fico feliz de participar desse podcast que está dando o que falar acho que é um dos maiores do país sim o Vilela está lá no top 3 pode ter certeza disso e você faz isso com amor dá pra sentir isso do outro lado da tela as pessoas elas sentem que você dedica a sua vida não tem folga todos os dias da semana você está aqui proporcionando pra sua audiência conteúdo significativo dando voz pra todo mundo com muita maestria então eu só peço a Deus que ele continue te iluminando amém que ele continue te abençoando pra que você brilhe cada vez mais braha veatzlaha bênção e muito sucesso obrigado e deixa uma palavra deixa uma palavra pro pessoal aqui pra sua câmera vamos lá pessoal que nos assiste nesse momento de pandemia não esse momento de pandemia né esse momento de pandemia não tenha um medo o medo não vai levar você a lugar nenhum você tem que se conhecer cada vez mais e esse autoconhecimento através do acesso e da conexão com todos esses valores milenares que Deus fez questão que descessem para o mundo irão lhe proporcionar o real sentido da vida momento de pandemia momento de incertezas é um momento onde você tem que se questionar todos os dias quais são os meus valores é um momento onde a solidariedade tem que ser vivenciada é um momento onde o amor ao próximo tem que ser abraçado mais do que nunca a paz familiar então sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria até a próxima pessoal até a próxima virou Silvio Santos no final foi virando Silvio Santos mas foi natural foi natural encarnou obrigado a todo mundo que esteve nessa live obrigado Mandíbula obrigado a namorada do Mandíbula que esteve aqui é noiva é noiva ele não te falou ainda mas depois ele vai te falar olha ela até assustou agora depois ele vai te falar depois ele vai te falar obrigado a todo mundo obrigado a todo mundo dá o like que eu sei que você esquece like e se inscreve no canal da gente e do Rabino segue no Instagram o Rabino Rabino como quer tá escrito aqui é só por Rabino no Instagram segue a gente YouTube Instagram que a gente vai estar sempre juntos com alegria últimos recados com você Mandíbula já curte aí o vídeo compartilha aí com todo mundo se inscreva no nosso canal oficial de cortes no nosso canal de pups nos siga no Instagram no TikTok e no Facebook de Rogério Vilela meu Facebook minha página do Rogério Vilela que a gente está começando colocar cortes lá então valeu fiquem com Deus aí tchau você o é o é é é E aí